Este evento é uma realização da Procuradoria Especial da Mulher e também da bancada feminina da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nossos cumprimentos também a todas e todos que nos acompanham ao vivo pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube. A Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi instituída pela Resolução 004, de 16 de junho de 2021 e tem como principal finalidade a defesa e promoção da igualdade de gênero, da autonomia, do empoderamento e da representação das mulheres, bem como o enfrentamento de todas as formas de discriminação e de violência contra a mulher. Inicialmente nós damos boas-vindas a todos, convidando nosso maestro Reginaldo da Silva para cantar a música de Milton Nascimento, Maria Maria, com vocês, maestro Reginaldo. É um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como o outro é qualquer, o planeta Maria Maria, Maria é o sol, é a cor, é o suor, é a voz mais forte e lenta Mas é que me rir quando deve chorar e não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre Acredita no corpo, a marca na linha, Maria, a mistura e alegria Mas é preciso ter manhã, é preciso ter graça, é preciso ter sonho no sangue Entra na pele essa marca, foi a estranha mania de ter fé na vida. Arê, 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 arê. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter ganta, sempre entra no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manhã, é preciso ter graça, é preciso ter sonho, sempre entra na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida. Arê, 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 lara, 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 lar Muito obrigado, maestro Reginaldo. Agora sim, nós os convidamos para subir à mesa e dar aqui a abertura oficial do primeiro encontro estadual da Procuradoria da Mulher de Santa Catarina. Excelentíssima senhora procuradora especial, deputada estadual Ada Faraco de Luca. Convidamos também para fazer parte da mesa de autoridades, excelentíssima senhora integrante da bancada feminina da Alesc, excelentíssima senhora deputada estadual Dirce Heidenchard. Obrigado. 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 Convidamos então para fazer uso da palavra, fazer a abertura oficial do evento, excelentíssima senhora procuradora da mulher, Ada Faraco de Luca. Alô, 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 não funciona. Alô, 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 não funciona. Muito obrigada por entenderem o incidente que aconteceu lá embaixo, que era para ser lá embaixo mesmo, tá? Porque ali já vai ficar o copo de pé ou tudo, depois vamos terminar. Mas, graças a Deus, a presença foi maior do que a gente esperava, porque algumas pessoas não confirmaram a presença e vieram. Então, a gente conseguiu, porque às vezes a gente não consegue esse auditório, tá? Então, a gente conseguiu esse auditório que mais ou menos fica de acordo com o que determina a vigilância sanitária, o distanciamento, aquelas coisas aradas a tudo, que vocês já sabem. É com imensa satisfação e agradecimento, quero agradecer a todas as mulheres aqui presentes, as procuradoras municipais, as vereadoras aqui presentes, prefeitas, vice-prefeitas, presidentes de partido, porque vocês sabem que essa procuradoria do Estado, ela é uma coisa praticamente apartidária, né? Mas, claro, eu sou MDB, eu puxo para o MDB, não vou negar. Tá bom? Eu e a Dirce. Nós estamos esperando as outras parlamentares chegarem, pelo fato de que hoje tem uma comissão mista, que está decidindo coisas importantes lá para o Estado, eu não faço parte da comissão mista, nem a Dirce faz parte, então nós ficamos liberadas. Mas, mais uma vez, agradeço a presença desse tão importante movimento, gente. E eu vou dizer porque é tão importante o movimento. Ô, cadeirinha, à toa. Sabe por quê? Eu vou ficar em pé. Eu estou escorregando, pô. Eu estou velha, mas não é tanto. Sabe por quê? E há dez anos atrás, esse projeto é meu. Há dez anos atrás, fiz esse projeto, tal, a coisa estava caminhando, acompanhando nas comissões, isso, aquilo, aquele outro. Porém, eu fui ser secretária de Justiça do governo. E ali eu fiquei oito anos. Era para ficar quatro, não me liberaram, eu fiquei oito. E, consequentemente, fui sentado em cima. Aí, quando eu voltei, quem faz política sabe o que é o termo sentado em cima. Quando eu voltei, eu fui resgatar. E aí o presidente Mauro, logo em seguida, sancionou. E nós temos a procuradoria agora do Estado há pouco tempo. A procuradoria da mulher é um órgão institucional, de grande validade, para mais uma porta aberta para as nossas mulheres tão sofridas. Tem a finalidade da defesa, a promoção e a igualdade de gênero. A autonomia da mulher. Enfim, a procuradoria dará mais poderes para as mulheres que são abusadas, que são judiadas, que são... Enfim, até torturadas por seus companheiros. E não sempre é só pelo companheiro. Às vezes é um irmão, às vezes é um pai. Entende? Porque maldade tem em todos os lugares e em todos os sentidos. Nós, no Brasil, temos exemplos exitosos de legislativos em que o órgão já está em funcionamento. nas câmaras municipais e na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Até depois nós vamos ouvir, ela vinha. Mas, como vocês sabem, a situação do Brasil não está para... para grandes saídas. Então, a Leila nos ligou, que é a Leila do vôlei. Ela é a procuradora no Senado. Ela nos ligou dizendo que, infelizmente, em uma quarta-feira, realmente o dia pode ter sido bom para muita gente, mas mesmo para nós, eu, Dirce, a gente tinha que estar no plenário também, dando uns berros lá. Quarta-feira é um dia ruim, porque é dia de semana. Ela não pôde sair do Senado. Mandou um videozinho rápido. E a Câmara Federal, ela também é uma excelente deputada, mas também não pôde vir. E ela mandou o quê? Ela vai entrar pelo link. Ela é uma mulher que está saindo de um câncer. Entende? Então, teve muito tempo hospitalizada. Agora, agora que ela já está legalzinha. Entende? Tomara Deus que acabe de uma vez, porque é a terceira vez, eu acho que o câncer volta para ela. Então, ela vai entrar ao vivo pelo link. Com a nossa criação, no mês de junho, inserimos a Assembleia Legislativa no Estado de Santa Catarina de forma mais efetiva no debate sobre as questões de gênero na luta pela construção de uma sociedade em que as mulheres e os homens tenham os mesmos direitos, andando lado a lado. Porque tem muito um ditado que diz atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Eu discordo. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. E vice-versa. Ao lado de uma grande mulher também tem... Ao lado de uma grande mulher, muitas vezes tem um grande homem. Apesar de a nossa Constituição recente ter atuado fortemente para estimular a instalação das procuradorias dos municípios, a nossa catarinense já está alcançando, em pouco tempo, digo eu, 45 procuradorias. Mas, na minha vigência, como procuradora do Estado, eu quero ver se a gente faz os 295 municípios. O problema é que a pandemia atrapalhou muito. A pandemia atrapalhou muito. Porque é o contato... Vê hoje aqui, quantas cadeiras tem vazias? Quantas cadeiras tem vazias lá? Mas tem que manter. Porque daqui a pouco eles vêm aqui, batem uma fotografia e a gente se lasca. Então, tem que manter isso aí. Fortalecendo sempre a nossa rede em função das mulheres. A pauta que nos une transcende bandeiras partidárias. Temos como valor o respeito à dignidade da pessoa humana e à diversidade. E uma busca permanente para assegurar os direitos humanos. Nós temos que assegurar os direitos humanos e ser felizes dentro dos nossos valores. Certo? Cada um tem o seu valor. O que é valor para mim pode não ser para ela. O que é para ela pode não ser para mim. Mas tem que existir uma palavrinha-chave. Respeito. Temos temas importantes, como a pobreza menstrual. Que isso, gente, está sendo assim, agora com a pandemia, com o desemprego, pai, mãe, os filhos desempregados, está sendo assim uma desgraça mesmo. E essa, ah, o que é a pobreza menstrual? A pessoa põe qualquer negócio na sua vagina para o fluxo menstrual, está causando inflamações de ovário, de útero, de trompa. Entende? Então, é uma coisa que nós temos que deixar a vergonha de lado e falar mesmo, e bem falado. Porque muitas pessoas não gostam de falar sobre esse assunto. Tem ainda preconceito, tabus e tal. Mas não podemos deixar de falar. Temos importante, esse tema é muito importante, a política de gênero é importantíssima também. Porque o importante nessa vida não interessa ser A, B, B, A, C, C, quem que for. O importante na vida é ser feliz. A vida é uma só e acaba num suspiro rapidinho. Ontem mesmo, eu perdi um amigo em São Paulo, que estava cantando no palco, caiu duro. 52 anos, ele nunca teve nada. Entende? Nunca teve nada. Mulher maravilhosa, dois filhos pequenos, família bem constituída. Eu só fui avisada à tarde da noite que ele tinha falecido. 52 ou para 53 anos. Quer dizer, então, vocês vejam, a vida é um suspiro. E nós temos que ser feliz enquanto podemos respirar bem. Outro tema importante que nós mulheres temos que ter responsabilidade são as consequências e as sequelas do Covid-19. Esse Covid que atrapalhou tantas famílias, tantas mulheres sofreram por causa do Covid, não com o Covid, com o companheiro, que era uma pessoa que convivia com ela, mas sempre foi agressor, saia de manhã e voltava de noite, mas dessa vez não, ficou direto em casa, e as mulheres sofreram muito. Eu, como presidente da Comissão de Direitos Fundamentais aqui da Assembleia, recebi denúncias inacreditáveis, inacreditáveis, e que eu era impotente para resolver. Isso é muito triste também. E causou um forte e um enorme impacto na vida de tantas e tantas famílias. Isso precisa ser debatido, precisa ser discutido, não só aqui na Assembleia, não só nas câmaras municipais, nos rôteres, nos laios, nas igrejas, na sociedade organizada. Qualquer grupo, qualquer ONG, qualquer coisa que tenha, que possa levar a esses temas, temos que levar à frente, sim. Porque nós, 50%, 52% da população, gente, somos nós, mulheres. E os outros 50, 49, são homens que saíram de nós. Portanto, nós temos que, nós temos muita, muita responsabilidade. Ninguém nasceu de chocadeira. Nós somos todas responsáveis pelo ser humano. Dessa forma, o evento de hoje pretende alinhar nossos discursos e ações, promovendo através do diálogo, da troca de experiências, do fortalecimento da nossa rede de mulheres e do fortalecimento também das vereadoras, das prefeitas, das deputadas, dos nossos mandatos, enfim. Porque muitas que estão aqui têm pretensões também. Para mim, que estou na luta há muitos e muitos anos, eu não estou na luta agora, porque eu sou deputada, de hipótese alguma e de jeito nenhum. Eu, quando fui chefe de gabinete, doutor Ulisses, também eu dei palestra para esse país afora. E o tema era um tema bem legal. E deu fruto. E dizia assim, mulher politizada é mulher valorizada. E é mesmo, gente. Mas participe. Nada vai cair no seu colo. Então, nesses anos todos, é sempre tentando fortalecer, emancipar a mulher em prol de dias melhores. Eu tenho duas filhas e três netas. Tudo mulher. Entende? Então, quer dizer, nós somos responsáveis. E ninguém pediu para nascer. E um filho de nenhuma de vocês pediu para nascer. Nem as minhas. Então, nós somos responsáveis, sim. Acho que nós temos que trabalhar irmanadas, juntas, porque juntas nós somos mais fortes, claro. Não adianta dizer que não, porque somos mais fortes. e sendo mais fortes, nós temos mais forças. Não vou me alongar muito, não é um discurso político, é uma fala mais de carinho, de afeto, de amizade, inclusive pela presença de vocês. Porque é encantador ver tanta mulher com vontade de trabalhar, com vontade de ajudar. Tem uma pequenininha lá atrás que ela disse, Tiada, depois eu posso falar, depois tu vem, tá? Bom, eu quero agradecer aqui, trocar o óculos ou não enxerga. Pô, dos 30 é um problema. Ao Bauniário Camboriú, ao Bauniário Pissarras, Blumenau, Camboriú, Canelinha, Itapema, Lages, Navegantes, Penha, Porto Belo, São Bento do Sul, São José, Tijucas, Jaraguá do Sul, Gaspar, Santa Cecília, Xavantina, Florianópolis, Rio Negrinho, Barra do Sul, Isara, Moro da Fumaça, Lauro Miller, Siderópolis, Correia Pinto, São Pedro de Alcântara, Rio Negrinho, Joaçaba, Timbó, São João do Sul e Biguaçu. Faltou alguém? Santa Mar da Imperatriz? Quem mais? Quem mais? Jupiá conheci hoje. Quem mais? 13 de maio, gente guerreira. Benedito Novo, aquela loira bonita lá. Faial. Tu vê, gente, tanta gente de longe, interessante. em Bituba, está aí? Vocês se inscreveram? Mas lá, ótimo, está ótimo, está ótimo. A gente tem que fazer as coisas com prazer, com alegria, não é? Que aí tudo fica fácil, tudo fica legal. A política também se faz com prazer, com alegria, porque quem fizer da política só um profissionalismo deve ser um saco. Eu não, eu faço com prazer. A minha política, para mim, é o meu oxigênio. Então, gente, muito obrigada mesmo. Depois vão ter mais pessoas para falar. E depois eu gostaria que vocês também participassem. Tem a Mariane, que trabalha junto com a gente na coordenação. Também pode falar, responder algumas perguntas que talvez vocês tenham dúvida. Vocês já receberam uma pastinha com tudo drento? Ou não? Não? É porque chegou depois. Amor é meu. Então, tá. Gente, até daqui a pouco. Tá? Beijo. Para fazer uso da palavra, também deixar sua mensagem, sua saudação, deputada Dirce Heideichardt. Deputada Ada, eu quero pedir licença para fazer uma saudação especial às nossas vereadoras, às nossas procuradoras e procuradores, que eu vejo aqui que tem os nossos vereadores que estão presentes, e pedir que a cada uma de vocês batesse uma salva de palmas para vocês mesmos. São guerreiras... Que são guerreiras e que entenderam o recado do quanto é importante criar no município a procuradoria da mulher para auxílio a outras mulheres que tanto necessitam desse amparo, que muitas vezes não sabem aonde recorrer por não ter a sua delegacia da mulher, e sabendo que a Câmara de Vereadores, através das vereadoras, das procuradoras, dos vereadores, pode estender a mão e acolher essa mulher nesse momento tão fragilizado que ela se encontra. Quero saudar a deputada Ada, essa mulher guerreira, da qual a gente tem um carinho imenso, e a Ada, para nós, é um espelho. A gente vê na Ada tudo aquilo que a gente gostaria de ser. Valente, disposta, fala a verdade, encara com naturalidade todos os desafios que vêm pela frente, e não tenho dúvida, Ada, nós precisamos muito de ti, muito, 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 nós precisamos da continuidade do teu trabalho, não mais aqui, nós queremos lá em cima, nós queremos o teu trabalho em Brasília para nos ajudar aqui, aqui em Santa Catarina, pode ter certeza. Quero também deixar aqui a minha saudação, e o meu carinho, a Mariane, e toda a equipe da deputada Ada, que faz parte, que ajuda e faz todos os encaminhamentos, Mariane, nossos agradecimentos à bancada feminina, porque você realmente faz um belíssimo trabalho, que fortalece não só a procuradoria, não só a coordenadoria da mulher aqui do parlamento, mas também a ouvidoria, ouvidoria da Luciane, observatório social, que nós temos aqui na casa também. Enfim, gente, que avanço que nós tivemos, que bacana, que bacana, que bacana que vocês também aderirem a essa ideia, de levar à Câmara de Vereadores essa proposta de procuradoria. Quero enaltecer aqui o trabalho das pioneiras, que foram a Maria Juraci, da Penha, depois a Silvana, que se encontra aqui também, a Nelly Ferreira, que eu vejo aqui. Enfim, em nome das três, eu queria saudar todas as demais por esse gesto maravilhoso. de criar a procuradoria. Eu já falei que é de suma importância esse movimento, porque nós precisamos, a cada dia que passa, nos unir mais, nos fortalecer mais. Falava agora há pouco para a nossa vereadora de Jupiar, que está aqui, que veio à casa, à nossa casa, pela primeira vez. Vereadora do primeiro mandato, está conhecendo esse trabalho. Seja bem-vinda. Em nome de... Em seu nome, quero saudar as demais que estão vindo pela primeira vez. E dizer da importância que é esse aperto de mão, esse braço unido, mulheres com mulheres. vocês podem ter certeza. Nós só vamos crescer, Regina, através desta união, desse fortalecimento. E vamos dizer aquela frase que a gente utiliza muito na política, principalmente eu e a deputada Ada, que nós usamos porque é uma frase de Ulisses Guimarães, utilizada por José Henrique da Silveira. Vamos usar para nós, para as mulheres. Mulheres unidas jamais serão vencidas. Um beijo no coração de todos e uma tarde maravilhosa para todos nós. Nós agradecemos, excelentíssimas senhoras, deputada Ada Faraco de Luca, deputada Dirce. As senhoras podem, a partir de agora, ocupar esses assentos para acompanharem o primeiro encontro de procuradorias aqui do estado de Santa Catarina. Muito obrigado pela abertura oficial. A senhora pode agora ocupar os seus assentos para darmos início ao seminário. Bom, a primeira apresentação de hoje será feita pela doutora Anne Teive Auras. Ela é defensora pública do estado de Santa Catarina, coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública de Santa Catarina, integrante da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres do Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Gerais e também integrante da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos, a ANADEP. vai falar sobre o que faz a Procuradoria, formulário de atendimento e também o fluxo de atendimento no estado e municípios. Com vocês, doutora Anne Teive Auras. Eu vou tentar sentar, mas se não for possível, eu... Fico de pé também acompanhando a nossa querida deputada Ada. Boa tarde a todas e todos, me parece que tem alguns todos aqui. Bom, como já foi dito, eu sou defensora pública do estado de Santa Catarina, eu coordeno o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública, alotado aqui na capital, em Florianópolis. E eu estou muito feliz com o convite que a Bancada Feminina me fez para estar aqui hoje conversando com vocês sobre a Procuradoria Estadual aqui da Lé. Nós acompanhamos a luta pela criação da Procuradoria, a luta recente pela criação da Procuradoria. Também, a partir da sua implementação, temos acompanhado, por meio de capacitações, encontros com as deputadas da Bancada Feminina, a implementação, o fluxo de atendimentos, protocolos de atuação dessa nossa Procuradoria no âmbito estadual. Então, eu fico muito feliz com o convite para compartilhar com vocês um pouco dessa nossa experiência. e fico à disposição, assim como a Mariane também já se colocou à disposição, para disponibilizar para vocês o material que já foi realizado com relação ao fluxo, o protocolo. Também nós, da Defensoria Pública, estamos à disposição, o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, o NUDEM, está à disposição de vocês para pensarmos em capacitações, em encontros, em conversas a respeito de como criar e como manter procuradorias da mulher da melhor forma possível no âmbito das câmaras municipais. Diante do nosso, também do adiantado da hora, eu prometi para a Mariane que seria bem objetiva. Então, gostaria de conversar bastante com vocês a respeito de uma série de temas, principalmente na defesa da importância de políticas para mulheres hoje e da Procuradoria da Mulher hoje. Porque a gente, muitas vezes, se depara com pessoas que questionam, mas para que cotas para mulheres na política? Para que uma lei que é só para mulheres, se não somos todos iguais? A Lei Maria da Penha, por que não tem uma lei para o homem? A gente ainda se depara com esse tipo de argumento, infelizmente. E eu acho que a gente precisa sempre fazer essa defesa de por que nós falamos em políticas para mulheres e por que nós precisamos defender essas políticas e a existência de órgãos como a Procuradoria da Mulher, no âmbito municipal, no âmbito estadual. E é muito importante a gente ter em mente que isso é necessário, porque nem sempre as mulheres foram encaradas como sujeito de direitos, como cidadãs que podem ocupar o espaço público como nós estamos ocupando aqui hoje. O espaço político, o espaço de decisão, o espaço do mercado de trabalho, impede a igualdade com os homens. Esse direito de estar onde a gente quiser, que nós falamos muito, lugar de mulher é onde ela quiser, esse direito foi conquistado com luta, com sangue, com suor, com lágrimas, não foi algo que foi concedido pelo poder, foi conquistado pelas mulheres organizadas coletivamente. A condição histórica das mulheres, nós sabemos, foi o silenciamento, foi a invisibilidade, foi esse espaço que não vai para os livros de história. O espaço social das mulheres, delimitado, tradicionalmente era o espaço privado, doméstico, de casa, aquelas atividades que não têm repercussão pública. Eu gosto sempre de lembrar e começar a minha fala com essa imagem de uma charge que eu vi recentemente, que era uma mulher, junto com uma colega, num museu, vendo um quadro, um quadro lindo, daqueles quadros de um pintor renascentista italiano, e a mulher comenta com a outra, olha, é lindo, mas perde um pouco a graça, quando a gente pensa que, para esse pintor se dedicar a esse quadro, certamente tinha uma mulher cuidando dos filhos, lavando a louça, lavando a roupa, passando a roupa, fazendo a comida, cuidando da casa. Talvez, se não tivesse essa mulher nos bastidores, ele não poderia ter se dedicado à criação dessa obra de auto, a autoerudição. Assim como os homens que, historicamente, se dedicaram e se destacaram na política, na literatura, na música, nas artes. Quem está na invisibilidade, quem está nas sombras, quem nós não vemos, são as mulheres que trabalharam para que eles pudessem estar ali. Então, essa invisibilidade foi a condição histórica das mulheres. As mulheres, tradicionalmente, foram vistas como seres que servem, que cuidam, que se sacrificam pelo outro, que colocam o outro, o filho, o marido, os pais, antes delas, no lugar delas. Não eram sujeitos de direitos, eram objetos, objetos de controle, bens, propriedade do marido, do pai, objeto sexual, objeto de reprodução. E isso, infelizmente, está enraizado ainda nas nossas instituições e na nossa cultura. Isso era respaldado, inclusive, pelo direito e pela legislação. Se a gente for ver as nossas leis, lá do século XIX, as ordenações filipinas, manuelinas, que nós tínhamos no século XIX, autorizavam o marido, o patriarca, a castigar fisicamente a sua mulher, assim como seus filhos, seus servos. A mulher fazia parte do patrimônio. Ele podia castigar se ele achasse que ela não estava se comportando da forma como deveria. A lei autorizava isso. Em 1916, o nosso Código Civil dizia que a mulher casada era relativamente incapaz. Ela não podia trabalhar sem autorização do marido, ela não podia fazer contratos sem autorização do marido. A assinatura dela sozinha não valia tanto assim. Isso é século XX, o século em que, acredito que todas nós nascemos, a não ser as muito mais jovens. Até meados do século passado, um homem que estuprasse a mulher dentro do casamento, é o marido que estupra a mulher, não era considerado estupro. Era considerado que ele estava exercendo regularmente o seu direito de marido, porque a mulher tem o débito conjugal. Ela tem o dever de se relacionar sexualmente com o marido. E isso sem falar na legítima defesa da honra, que, por muito tempo, homens que assassinaram as suas esposas, ex-esposas, namoradas, foram perdoados sob essa alegação de que eles agiram porque amaram demais, mataram porque amavam, mataram por ciúmes, um crime passional, um crime por paixão. Isso, até pouco tempo atrás, era considerado ok. O STF se manifestou no ano passado, em 2020, pela inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra, 2020. Nós avançamos muito. A gente fala isso, parece coisa muito do passado. É evidente que nós avançamos muitíssimo. Nos tratados internacionais que o Brasil assinou, a Constituição Federal de 88, que é um marco no direito das mulheres, a Lei Maria da Penha, de 2006, a Lei do Feminicídio, as leis mais recentes, que incluem nos currículos escolares a discussão sobre igualdade de gênero, a lei que incluiu a violência psicológica como um crime autônomo, e uma série de políticas estabelecidas, seja no âmbito federal, quanto no âmbito estadual e municipal, que trazem esses direitos das mulheres e resguardam políticas de afirmação de direitos e proteção às mulheres contra violências. Mas, apesar desses avanços, a memória social continua profundamente patriarcal, profundamente machista. Nós sabemos aqui, dados, que até a Mariane também compilou aqui nessa nossa apresentação, que uma em cada quatro mulheres no Brasil sofreu algum tipo de violência no ano passado. Isso são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A cada minuto, oito foram agredidas fisicamente. A violência doméstica, a violência sexual, o assédio, são violências que assolam as mulheres todos os dias, em casa e fora de casa, sob a forma de assédio, sob a forma de silenciamento, de interrupção, de violência política de gênero, de violência sexual. Essa desigualdade se manifesta de uma série de formas. São salários que são menores, mulheres que são subrepresentadas na política, nos cargos eletivos, nos cargos de direção e de coordenação das empresas. As mulheres que são sobrecarregadas com tarefas domésticas e com tarefas de cuidado, e por isso não conseguem se dedicar tanto quanto os homens às atividades públicas, às atividades políticas ou do mercado de trabalho. Isso não é coisa do passado. O IBGE recentemente comprovou que as mulheres ainda dedicam mais do dobro do tempo que os homens para atividades domésticas, mesmo quando trabalham fora, tanto quanto eles. Isso deixa menos tempo para as mulheres se dedicar à sua qualificação e também à atividade de interesse público. Isso continua sendo assim. Os dados são recentes. Então, mesmo as leis e políticas que existem, existem, mas não garantem o pleno exercício dos direitos das mulheres. Então, é preciso estar atentas, acompanhar, monitorar, cobrar, pesquisar, produzir dados, produzir conhecimento sobre essa desigualdade, fazer campanhas, conscientização, estimular a participação das mulheres na política. É bom para todas, é bom para as mulheres e é bom para os homens uma maior participação das mulheres na política para a elaboração dessas leis, fiscalização e monitoramento da sua execução. Dito isso, feita essa introdução, eu vou tomar uma água e eu vou passar a falar do nosso fluxo de atendimento aqui da nossa Procuradoria da Mulher. Bom, acho que essa informação vocês também têm. Existem procuradorias nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, com Procuradoria Especial da Mulher Ativa, a Câmara dos Deputados, o Senado também possuem procuradorias e existem 261 municípios no Brasil em que há procuradorias da mulher. Aqui em Santa Catarina são 45. Pode passar. Isso. Aqui, a nossa Resolução nº 4 de 2021, que criou a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Alesc, constituída por uma procuradora e uma procuradora adjunta, eleitas pelas deputadas na primeira quinzena da primeira e terceira sessões legislativas, com mandato improrrogável de dois anos, vedada a recondução. Nossa procuradora aqui, a deputada Ada de Luca, e a procuradora adjunta, a deputada Marlene Fengler. E aqui as atribuições, então, da Procuradoria da Mulher, que eu acho que são importantíssimas, que tem tudo a ver com o que a gente conversou anteriormente. A função desse órgão é defender e promover a igualdade de gênero, a autonomia, o empoderamento e a representação das mulheres, bem como promover o enfrentamento a todas as formas de discriminação e violência contra a mulher. Então, o que a gente colocou aqui como exemplos das principais atribuições e atividades que uma procuradoria pode desenvolver? Receber e examinar denúncias. Então, isso é algo que acontece de forma muito corriqueira. pessoas, mulheres ou outras pessoas, enfim, procurar a Procuradoria para denunciar situações de violência, reportar situações de violência, sejam sofridas por aquela mulher, sejam sofridas por uma pessoa, uma mulher conhecida daquele denunciante. Então, é papel da Procuradoria receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes e fazer o encaminhamento dessa denúncia. fiscalização e acompanhamento da execução de programas dos governos federal, estadual e municipal que visem a promoção da igualdade de gênero. Então, programas, políticas, seja no âmbito federal, estadual, municipal, que busquem resguardar direitos das mulheres, é papel da Procuradoria fiscalizar e acompanhar o seu cumprimento. campanhas educativas, conscientização, eventos, enfim, promover eventos para conscientizar a população, as parlamentares, enfim, a respeito dos direitos das mulheres. E promoção de pesquisas e estudos, isso a gente não pode descuidar, eu até fiz menção a isso também, a Lei Maria da Penha coloca expressamente a produção de dados e pesquisas sobre as causas, a frequência e as consequências da violência contra a mulher como uma diretriz das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. É fundamental conhecer o que a gente quer combater. Mas se a gente não conhece os dados a respeito da violência, que tipo de violência, qual é o perfil, como é que tem acontecido, a gente não tem como pensar em políticas públicas para enfrentar essa realidade. Então, promover pesquisas, estudos, seminários, palestras sobre a violência e a discriminação de gênero é fundamental também. Aqui no âmbito estadual, nós elaboramos um formulário que vai ser utilizado no acolhimento da mulher ou da pessoa que nos procura reportando uma situação individual de violência. Esse formulário de atendimento é bem simples, um formulário para realmente haver um registro desse atendimento e também para coletar o perfil dessa mulher atendida, até para fins de produção de dados e pesquisas. Então, se vai questionar ali o nome, a idade, a escolaridade, a questão da renda, a questão do vínculo de parentesco com o agressor, quem é? É o marido? É o ex-namorado? É o pai? Qual foi a violência sofrida? Qual é o bairro que a pessoa mora? Então, são informações que, passado um tempo, além de haver o registro, evidentemente, para acompanhamento do caso, mas, passado um tempo, é possível fazer um diagnóstico sobre que mulheres, quais mulheres procuraram a procuradoria naquele período, qual o perfil dessas mulheres, até para pensar em estratégias para ampliar essa atuação e para atuar também na prevenção à violência a essas mulheres. As denúncias recebidas são encaminhadas aos órgãos competentes. Então, é preenchido esse formulário e a mulher é encaminhada ao órgão competente. Para isso, foi elaborado um fluxo de atendimento para guiar a pessoa que faz esse atendimento para o melhor encaminhamento possível dessa mulher. Esse fluxo foi elaborado a partir da experiência da Procuradoria Estadual do Paraná, se não me engano, Mariana, eu acho que a Mariana não está aqui, mas, se não me engano, foi a do Paraná, que traz, então, esse procedimento interno de exame da denúncia, se procede, se não procede, se não tem nada a ver, faz o arquivamento, ou, então, encaminha ao órgão competente. Então, havendo violência, havendo uma situação de violência identificada, para onde se pode encaminhar essa pessoa? Dependendo da situação, ao Ministério Público, à Polícia, para registro de boletim de ocorrência, ao AB, quando a pessoa precisa de assistência jurídica e pode pagar por essa assistência, à Defensoria, quando existe na comarca e a mulher não tem condições de pagar um advogado, ao Tribunal de Justiça, ao CREAS, claro, ao Centro de Referência de Assistência Social, seja da atenção básica, seja da atenção especial, em caso de haver já uma violência, ou de haver apenas uma vulnerabilidade econômica, social e sem uma violência identificada. e qualquer pessoa pode fazer essa denúncia, e, sendo a mulher, a própria vítima, se orienta aqui embaixo, que, primeiro, se encaminha essa mulher a um local seguro, se ela precisar, ao centro de referência ou à delegacia, se for o caso de fazer um registro de ocorrência, para assistência jurídica, ou AB, ou Defensoria Pública, se existir na comarca e for uma mulher em situação de hipossuficiência. Depois, todas essas informações, eu acho que constam no material que vocês receberam. Se não constar, eu acredito que esteja aí. Vocês podem entrar em contato com a Mariane, que ela disponibiliza para vocês também. A criação das procuradorias nos municípios, que é algo que a gente deseja estimular e deseja capacitar, é porque é um órgão superimportante para a promoção dos direitos das mulheres no âmbito municipal. A gente entende que cada Câmara de Vereadores tem autonomia para criar a sua procuradoria, e a procuradoria aqui da LESC elaborou uma minuta de projeto que pode ser seguida pelos municípios que desejem criar esse órgão no âmbito municipal. A proposição, a criação, se coloca aqui, deve ser feita por uma das vereadoras eleitas. Caso não haja mulher parlamentar na Câmara, um vereador, homem, pode ser o proponente do projeto, inclusive ocupar o cargo de procurador, desde que garantido que o acolhimento seja feito por uma servidora. Até para essa questão do atendimento ser especializado e qualificado, e da mulher se sentir o mais acolhida possível, não julgada, não culpabilizada no seu relato. Eu sempre falo para os meus colegas defensores e defensoras que na assistência à mulher em situação de violência, em primeiro lugar, o primeiro princípio é a valorização da palavra da mulher. Nunca duvidar, nunca desqualificar, nunca julgar de nenhuma forma. É valorizar a versão que a mulher está apresentando. E o mandato, a procuradoria deve acompanhar o tempo de mandato da mesa diretora da Casa Legislativa. Aqui na LESC, o mandato, por exemplo, é de dois anos. Aqui eu acho que é a minuta desse projeto de resolução que foi feito aqui pela LESC, que os municípios podem seguir para criar a sua Procuradoria Especial da Mulher. Eu acho que esse material foi para vocês também. E caso vocês tenham interesse em receber, em ter acesso a esse material, aqui embaixo, acho que ficou um pouco ilegível, mas tem o contato da Mariane, que é assessora da bancada feminina e Procuradoria da Mulher. Se vocês não conseguem ver, eu vou ler o telefone da Mariane, que ela botou no PowerPoint. Está aí no material? Então está. Imagina. E, por último, aqui, a gente colocou como normalmente as procuradorias da mulher recebem muitas denúncias individuais individuais de violência contra a mulher, enfim. Foram aqui arroladas as formas de violência doméstica e familiar. Existem outras formas de violência que a mulher está submetida, além da doméstica e familiar. Mas, no caso da Lei Maria da Penha, ela traz aqui essas formas pelas quais a violência se... Ok. Eu estou arfando por causa da máscara. É difícil falar tanto assim de máscara. Com relação aos tipos de violência, que consta aqui na Lei Maria da Penha, é sempre importante reiterar, eu tenho certeza que vocês sabem muito bem de tudo isso, que a violência não é só física, não é só a violência que deixa marcas, não é só aquela violência do empurrar, do chutar, do amarrar, do bater. Existem formas de violência muito mais sutis. É a forma mais comum de violência que se tem, e isso eu digo mais comum até pela experiência da própria defensoria pública. Aqui na capital nós temos uma defensoria especializada na assistência à mulher em situação de violência. E os dados que nós temos, nós aplicamos um formulário semelhante a esse formulário aqui da procuradoria. E a forma mais comum de violência que chega até nós é a violência psicológica. Então, é a violência que consiste, a gente colocou aqui, na humilhação, insulto, isolamento, perseguição, ameaça. Então, todos aqueles atos baseados no gênero, usando aqui a expressão da Lei Maria da Penha, que afetam a integridade psíquica, emocional daquela mulher, que fazem ela se sentir isolada, que reduzem a autoestima da mulher, que fazem ela se sentir inferior, sozinha, fazem ela achar que ela não tem vida para além daquele relacionamento, que fora daquele relacionamento ela não tem uma vida possível. A gente sabe que essas condutas reiteradas de diminuir a autoestima da mulher, de dizer que ela não merece respeito, que ela não é uma boa mãe, que ela não é uma boa dona de casa, que ela é feia, que ela não sabe se arrumar, isso, de uma forma reiterada, afeta a autoestima da mulher e é uma forma de violência. Tem consequências psíquicas e emocionais muito graves. A violência moral, que aqui são os tipos penais, são crimes previstos no Código Penal de calúnia, injúria, difamação, isso também acontece com frequência. A violência sexual, que tem a ver com todos os atos, que tem a ver com uma conduta sexual não consentida pela mulher, seja um estupro ou algo assim, seja, por exemplo, forçar a mulher a explorar a sua sexualidade, impedi-la de usar métodos contraceptivos, quando ela deseja, forçá-la à gestação, forçá-la ao aborto, tudo que tem a ver com o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, negar o acesso a esses direitos, negar que a mulher exerça esses direitos, se apropriar desse direito que ela tem. E a violência patrimonial, que também é muito comum, que tem a ver com os bens e o patrimônio da mulher. Às vezes, a gente pensa só, ah, não, isso é o homem que se apropria do salário da mulher e não deixa-la usar a renda dela. Certamente, mas também situações muito mais simples, do namorado que quebra o celular da namorada, que esconde a chave do carro da namorada para ela não ir embora, que danifica as fotos, as roupas dela. Então, é uma violência que se dirige ao patrimônio dela, mas, claro, evidentemente, é uma violência contra ela. Então, todas essas formas de violência são muito comuns e chegam diariamente às procuradorias da mulher para que seja feito esse encaminhamento, que pode ser feito para a delegacia, para o centro de referência, para a assistência jurídica, conforme o nosso protocolo. Por fim, a bancada fez questão aqui de a gente falar, como eu vinha falando antes, de como a desigualdade de gênero ainda é presente e quanto ainda é necessário, indispensável, defender políticas para mulheres, a gente traz os números que assustam relacionados à representatividade feminina da política. No Brasil, elas ocupam apenas 15% dos assentos na Câmara e 12% no Senado, que a gente tem que levar em consideração que as mulheres são a maioria da população brasileira, estão subrepresentadas. Dos 513 deputados federais eleitos, apenas 77 são mulheres. No Senado, apenas 13 senadoras mulheres de 81 senadores. Dos 40 deputados estaduais eleitos em Santa Catarina, apenas 6 são mulheres. E aqui nas eleições de 2020, dos quase 3 mil vereadores eleitos, 575 são mulheres, sendo que, deste total, apenas 27 presidem, são presidentas do Poder Legislativo. Em 20 câmaras municipais, não há nenhuma mulher eleita. Então, esses números são sintomáticos, esses números esfregam na nossa cara a subrepresentatividade, a desigualdade de gênero persistente no nosso país. Nós somos maioria, nós não estamos representadas, nós não estamos participando da elaboração, da discussão, das leis, das normas que regem as nossas vidas. Tem outras pessoas decidindo por nós. E, por fim, adorei o hashtag AdaTahon. Ah, não, só veio no meu aqui. A deputada Ada fez uma pegadinha aqui. Então, para finalizar, só trazendo essa reflexão aqui da Michelle Bachelet, que, quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. O objetivo da Procuradoria da Mulher é fiscalizar, é executar, é monitorar as políticas para mulheres, é fomentar a participação feminina nos parlamentos, é empoderar, sim, as mulheres, é conscientizar, é promover eventos, pesquisas para conhecer a condição das mulheres naquele município, naquele estado, a desigualdade de gênero, a violência contra as mulheres, a encaminhar as mulheres que sofreram violência, e a, então, contribuir para a construção dessa rede de amparo, de apoio às mulheres. Eu tenho me convencido, cada vez mais, na minha atuação na assistência às mulheres em situação de violência, que, quando uma mulher precisa recorrer à delegacia, ao poder público para se ver livre de uma violência de gênero, é porque a sociedade já falhou em algum momento, falhou na prevenção, falhou na promoção da igualdade de gênero, falhou na educação, falhou nas campanhas de conscientização, falhou lá nas escolas, e falhou também na construção de redes de acolhimento na comunidade, no município, que possam fazer que aquela mulher identifique a violência e saia daquele ciclo sem precisar recorrer ao poder público, que ela tenha forças, que ela tenha autonomia para deixar uma relação violenta. A gente tem verificado cada vez mais o quanto é importante que cada vez mais mulheres se unam, acreditem umas nas outras, valorizem a palavra das outras mulheres, não culpabilizem, não julguem, isso é papel da procuradora, mas é papel de todas nós, porque nós somos redes de apoio umas às outras, todas nós somos vulneráveis à violência, todas nós podemos ser violentadas em algum momento das nossas vidas, não falo só de violência física, mas uma violência de estar presente em uma reunião e ser silenciada, e ser interrompida, e ter a sua ideia apropriada por outra pessoa, ou desconsiderada, ou ser julgada pela sua aparência, isso é violência de gênero, isso faz com que os espaços públicos sejam vistos como hostis por nós, e faz com que muitas mulheres não queiram ocupar o espaço público porque não querem se submeter a esse tipo de tratamento, preferem ficar onde se sentem confortáveis, e com isso, são barreiras que impedem que a gente acesse os espaços políticos e de decisão, então, rompendo paulatinamente essas barreiras, estamos todas e todos aqui hoje, tenho certeza que todas e todos vocês retornarão aos seus municípios com novas ideias, com ideias oxigenadas a respeito desse fortalecimento das políticas para mulheres em todo o nosso Estado. Eu falei demais, obrigada, gente, boa tarde. Muito obrigado, doutora Anne, pela apresentação. Queremos convidar também para deixar aqui algumas palavras a procuradora adjunta aqui da Assembleia Legislativa, deputada estadual Marlene Fengler e também excelentíssima senhora deputada estadual integrante da bancada feminina Luciane Carminati para também deixar aqui algumas palavras. com a palavra deputada Marlene Fengler. Agora deu. Vou levantar um pouquinho aqui. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar minha colega deputada Luciane Carminati, que é a nossa presidente do Observatório da Mulher aqui em Santa Catarina. Foi uma enorme conquista aqui para as mulheres de Santa Catarina, para nós deputadas, para a bancada feminina da Assembleia e todo o grupo que integra esse grupo de... essa rede de apoio às mulheres. Cumprimento a Ada, não está aqui, mas já fez a apresentação dela em nome da Procuradoria da Mulher e eu sou adjunta dela. Mas é uma alegria muito grande ver tantas mulheres reunidas aí numa quarta-feira à tarde aqui na Assembleia Legislativa para falar sobre a importância da Procuradoria da Mulher, sobre a importância desse espaço, de mais essa ferramenta que nós temos aí disponível aqui na Assembleia Legislativa, que foi criada, foi também uma vitória nossa, deputada Luciane, aqui na Assembleia. O projeto foi apresentado ainda em 2015 pela deputada Ana Paula Lima e agora foi possível aprovar, foi possível implementar. Então, foram duas conquistas muito importantes que nós tivemos esse ano aqui na Assembleia Legislativa da bancada feminina e, obviamente, representando a todas as mulheres. Cumprimentar a Anne, também, nossa parceira da Defensoria Pública, sempre disposta e sempre nos apoiando em todas as nossas ações. É muito importante ter essa parceria para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível. Eu só, nós já vamos, eu vou falar rapidinho porque a Lu também tem que falar e nós temos que voltar para o plenário que a gente tem hoje projetos importantes em discussão. Mas eu acho que se nós estamos aqui ainda discutindo, se nós estamos nos reunindo, se nós estamos implementando Procuradorias da Mulher no nosso Estado, nas câmaras de vereadores, é porque ainda falta, nós ainda precisamos discutir muito, nós ainda precisamos de muitas ferramentas, nós ainda precisamos de muito apoio, nós ainda precisamos de muito suporte para as mulheres, especialmente no que diz respeito à questão da violência contra a mulher. E todas as ferramentas que nós tivermos, todas as formas que nós tivermos de nos estruturarmos em rede e apoiarmos essas mulheres, quer seja através da informação. É o que nós aqui, a Procuradoria da Mulher faz aqui na Assembleia, é uma ferramenta de informação que oferece informação, oferece suporte, oferece apoio para as mulheres que precisam, que desconhecem a legislação, por exemplo, ou que querem, que precisam de apoio no sentido de buscar, saber aonde podem se apoiar, aonde podem buscar suporte. todo esse trabalho que a gente ainda precisa fazer, ele é fundamental. Então, o fato de vocês estarem aqui hoje à tarde é para nós extremamente importante e relevante e faz com que a gente se motive cada vez mais a continuar trabalhando e ser parceira no fortalecimento dessas ferramentas. Vocês, cada um em seu município, têm uma responsabilidade enorme nas câmaras de vereadores, de oferecer essa alternativa para as mulheres. Talvez uma das ferramentas mais importantes, uma das ferramentas mais importantes no combate à violência contra a mulher é a informação. Eu sou de Itapiranga, como, não sei se vocês sabem, algumas devem saber, Itapiranga é uma cidade lá do extremo oeste. E eu, na minha infância, convivi com muitos casos de violência contra a mulher, muitos casos. e, naquela ocasião, nem sabia, não tinha nem consciência de que era violência contra a mulher, de que era algum tipo de violência, seja psicológica, seja física, seja de qualquer natureza. Hoje, se eu posso estar aqui e falar sobre isso, hoje, se eu posso apoiar vocês como vereadores, vereadoras, se eu posso, de alguma forma, contribuir para que chegue informação para o maior número de mulheres, para o maior número de pessoas possível, porque essa responsabilidade não é só das mulheres, é de todos nós, é de todos os cidadãos, mas, se eu posso fazer isso, eu faço, eu uso das ferramentas que a gente tem aqui para poder fazer isso, para divulgar, para falar, para sensibilizar os poderes públicos também, para oferecerem também condições, em parceria com as câmaras de vereadores, para que a gente tenha cada vez mais informação à disposição das mulheres, porque, à medida que nós tivermos isso, nós vamos avançar, eu não tenho dúvida nenhuma de que, à medida que nós tivermos a informação chegando e estruturas de apoio, a nossa rede de apoio mais fortalecida, nós vamos ter uma redução sensível e, não tenho dúvida nenhuma, muito grande dos números de violência contra a mulher. Então, nós estamos aqui, fazendo esse trabalho, a Lu fazendo um trabalho excepcional no Observatório da Mulher, com o levantamento de informações, porque isso também é muito importante para que o Estado possa desenvolver políticas públicas de apoio às mulheres, não dá para fazer isso sem informação. Então, a compilação desses dados, dessas informações num único espaço, também é muito importante. Mas, como hoje o tema é a Procuradoria da Mulher, o fato de vocês estarem aqui, de vocês estarem se comprometendo, de vocês estarem buscando informação, nos deixa muito felizes, porque a gente vê que repercute, quando a gente faz aqui, repercute nas câmaras de vereadores, quando vocês fazem, repercute na sociedade como um todo, nas mulheres. Então, é um trabalho conjunto, ninguém faz nada sozinho e muito menos nessa área tão sensível que a gente ainda tem tabu, que a gente tem muito medo, que a gente precisa estimular as mulheres a terem, a buscarem qualificação, a buscarem inserção no mercado de trabalho, para que a partir disso ela tenha condições de se manter e buscar uma vida mais digna, mas, e o Estado também, obviamente, oferecer as condições para que ela possa fazer isso. Então, acho que esse trabalho conjunto, ele é fundamental. Então, parabéns a vocês que estão aqui hoje buscando informação e que eu tenho certeza que onde ainda não temos a Procuradoria da Mulher, vocês o farão, vocês implementarão e o que a gente puder contribuir em termos de informação, se precisarem que a gente vá também até aí para falar um pouco sobre isso, para contar um pouco da nossa experiência, a gente também vai fazer e nós estamos aqui à disposição para auxiliar no que for possível. Já falei demais e a minha voz está ruim porque eu fiz uma cirurgia e ainda não consigo falar direito e nós também temos plenário em seguida, mas não podia deixar de passar aqui e parabenizar todas vocês e me colocar à disposição enquanto parlamentar e todas nós da bancada feminina para dar a nossa contribuição enquanto mulheres, porque é muito triste você ver que ainda em 2021 você tem um número absurdo de feminicídios que nós temos em Santa Catarina, falo do Brasil no mundo, mas aqui em Santa Catarina nós nos consideramos um estado diferenciado de pessoas que têm um nível de educação maior e ainda assim termos esses números é uma tristeza muito grande e o que nós pudermos fazer ainda vai ser pouco para mudar essa realidade. Então, parabéns a todas vocês e estamos juntas nessa luta que é extremamente importante e que não é só nós, mas nós temos que encabeçar e nós temos que correr atrás para mudar essa realidade. um beijo no coração de todas. Obrigada. com a palavra neste momento excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati. Boa tarde, meninas boa tarde boa tarde boa tarde a todas as mulheres aos poucos homens que estão aqui também agradecer a oportunidade deixar um abraço aqui para a Ada Marlene nossas deputadas nós somos nós somos em seis mulheres aqui na Assembleia de um universo de 40 deputados mas a bancada feminina é formada de cinco mulheres porque a gente não basta ser mulher não basta ser mulher inclusive esse debate de mais mulheres na política não é só mais mulheres é o que defendem o que fazem com quem estão tá porque se não a gente elege e dá um tiro no pé né Ada e nós não precisamos de gente para dar tiro no pé nós precisamos de gente para fazer a luta das mulheres combater a violência né é muito dolorido quando a gente escuta de uma parlamentar a fala de que eu não fico com vocês eu prefiro ficar com a maioria e a maioria são homens né então a gente convive com isso e nós fizemos uma ruptura aqui no parlamento e nós cinco deputadas que somos de diferentes partidos e eu quero destacar isso eu sou do PT a Ada MDB a Marlene PSD a Paulinha tá sem partido agora era do PDT e a Dirce MDB e a gente consegue ter consonância no entendimento das lutas das mulheres algumas mais feministas outras menos mas ninguém combate os grupos ou mulheres feministas a gente respeita mesmo que haja divergência ou não pontualmente porque a nossa luta é a luta das mulheres da sociedade por igualdade e equidade de gênero então eu gostaria primeiro de falar um pouquinho disso que eu acho que é fundamental né e eu vou falar do observatório pra gente entrar no debate mais exatamente porque a gente tá com o horário apertado né e hoje nós votamos a previdência complementar que tá bem polêmica né e temos também a votação do sistema prisional então são duas matérias muito importantes bom observatório de combate a violência contra a mulher santa catarina é o primeiro estado do país que tem um observatório no âmbito da assembleia legislativa nós temos no senado federal nós temos em poder executivo nós temos em universidades mas foi a assembleia legislativa que acolheu uma lei aprovada de origem de uma colega deputada a deputada Ana Paula Lima de 2015 essa lei de lá pra cá o projeto da nossa deputada ficou na gaveta e a gente fez várias tentativas pra tirar do papel e nós não conseguimos este ano nós conseguimos né eu diria já a partir de agosto do ano passado fazer um movimento muito interessante na sociedade a doutora Ana tá aqui é a doutora Michele que tá aqui a Rejane eu tava tentando olhar assim com a máscara se era a Rejane porque as duas integram o comitê né que eu vou falar um pouquinho então eu quero apresentar pra vocês aqui tá não eu vou falar bem rápido tá chamando Ada vai lá e segura a votação tá segura a votação tu usa teus 20 minutos pra falar lá e daí eu desço beleza é assim ninguém larga a mão de ninguém né vamos lá tá bom institui a política estadual então quando perguntarem pra vocês o que que é esse observatório né ele na verdade ele institui um sistema integrado de informações ele não vem a substituir lei Maria da Penha nem DPCAMI nenhuma ferramenta o observatório está dentro da estratégia inclusive prevista na própria lei Maria da Penha de integrar né as informações então é uma lei da deputada Ana Paula Lima do Partido dos Trabalhadores em 2015 como eu falei e estava na gaveta pode passar tá aí o que que nós temos aqui quais são as diretrizes então o que que é esse observatório promoção do diálogo e da integração sobre as ações com os órgãos públicos combater a violência contra a mulher pessoal não adianta só o executivo ficar lá fazendo propostas e programas tem que haver diálogo na sociedade esse é o maior desafio porque violência contra a mulher diz respeito a cultura da violência cultura você não combate num canto da sala tem que ter um movimento da sociedade para construir uma outra cultura então ele propõe o diálogo a integração acesso rápido às informações sobre a situação de violência a produção do conhecimento publicização dos dados e o estímulo à participação eu estou resumindo aqui depois esse material vai ficar disponível para vocês pode passar bom ainda sobre as diretrizes promover a convergência opa aqui já são os objetivos mas tem a ver com as diretrizes promover então a convergência das ações nos casos de violência padronizar sistematizar harmonizar a gente tem a lei de proteção aos dados então hoje quando se fala em dados de violência antes do observatório você tinha que ir lá no TJ buscar ministério público ver o que tem aí você busca lá nos dados da Secretaria de Segurança Pública o objetivo aqui é juntar tudo se alguém quer saber sobre violência contra a mulher vai buscar no observatório porque ele vai oficializar e padronizar esses dados pode passar então aqui ainda os objetivos o que são os dados então os dados nós estamos aqui eu digo para vocês avançando não está pronto está um processo de construção não está tudo ainda no site os dados do ato da violência data horário local o meio da agressão os dados da vítima do agressor do histórico da agressão do número de ocorrências serviços prestados para você também conseguir identificar quais são os perfis da violência no município na região no estado pode passar acompanhar e analisar a situação da violência disponibilizar informações para a sociedade pode passar então aqui o que diz o artigo 4º do observatório o poder executivo poderá elaborar uma política e plano estadual do sistema integrado a partir do que no diagnóstico traçando metas ações e instrumentos e o artigo 5º para a organização implantação e manutenção da política poderá dispor de recursos ordinários e vinculados a questão orçamentária sempre é um problema no combate à violência contra a mulher porque ele não existe não existe nos orçamentos municipais os prefeitos normalmente não querem colocar nenhuma rubrica nesse sentido aqui na assembleia a primeira vez que a gente conseguiu colocar um recurso de emenda parlamentar que entrasse no poder executivo no combate à violência foi ano passado cada deputada colocou uma emenda de 100 mil reais nós juntamos 400 mil está lá ligado diretamente ao é a diretoria Mariane é isso porque mudou na reforma é a diretoria tem outro termo mas agora não lembro mas é uma diretoria que trata das políticas para as mulheres junto ao poder executivo estadual mas não tem a briga do orçamento vocês sabem que ela é presente e não se faz política pública sem recurso então combater a violência também precisa ter aqui nós temos muito que avançar pode passar então conhecer a realidade da violência contra as mulheres promover a integração e construir políticas públicas é isso que a gente quer esse é o pilar você conhece aí você planeja e você executa para mudar aquela realidade o artigo 5º da lei Maria da Penha então o que é a violência isso vocês já sabem conceitualmente está toda ela descrita na lei Maria da Penha pode passar as formas de violência também está aqui está tudo tirado da lei pode passar aqui um pouco o cronograma de como que a gente vem trabalhando então a lei aprovada em 2013 aqui teve um veto depois a gente derrubou depois então foi aprovada foi vetada pelo governador depois nós derrubamos o veto a lei é promulgada em 2015 pode passar primeira reunião volta lá primeira reunião de retomada foi em 19 de junho do ano passado em plena pandemia em julho nós montamos um GT que eu já vou dizer quem faz parte do GT e a gente está nesse avanço agora que já estruturamos uma sala não sei se vocês já conheceram a sala do observatório na entrada da LESC na entrada ali na recepção à direita tem o observatório social de combate à violência tem a doutora Cláudia que é delegada que coordena o observatório e a Josiane que é técnica de informática que alimenta o site então do ano passado para cá nós criamos a sala a estrutura quadro de pessoal e o site está no ar isso aqui foram todas as experiências escolhidas para a gente chegar no modelo aqui de Santa Catarina Observe que é da Bahia observatório do Rio Grande do Sul que é vinculado ao governo do estado observatório do Senado do Distrito Federal também ligado ao governo pode passar e aqui quem são as instituições que são responsáveis pelo observatório eu como deputada represento a LESC e coordeno esse grupo de trabalho mas nós temos então além da bancada feminina a UFSC integrante com o Instituto Estudos de Gênero o governo do estado com quatro secretarias saúde educação assistência e segurança o CEIDIN que é o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher Tribunal de Justiça com o CEVID Ministério Público de Santa Catarina e também o MP de Contas a Defensoria Pública a OAB e o apoio da FECAM esse é o GT que está por trás de toda essa estruturação pode passar então esse grupo de trabalho aqui temos as pessoas duas delas estão aqui conosco hoje e são as pessoas que estão estruturando e que não terminou no site pode passar aqui está o site do observatório se vocês quiserem acessar quem consegue acessar inclusive pode acessar pelo celular tá é ovm.sc.gov.br tu consegue abrir aqui pra eu mostrar só uma ferramenta se tu conseguires abrir oi vamos tentar né então o site do observatório ovm vm .sc.gov.sc.gov.br ovm é de observatório da violência contra a mulher ah esqueci do alesque desculpa é esqueci do alesque aqui é alesque esqueci é que no meu iphone já está ali tu clica ele já abre então aqui eu queria só que tu clicasse aqui pra mim em cima da rede de enfrentamento tá então aqui explica ó o que que é a rede onde tem centros de referência os municípios de vocês aqui que tem política de enfrentamento vai aparecer aqui e quem não tem também vai aparecer tá então onde tem conselho dos direitos da mulher pode clicar aqui em cima conselho dos direitos da mulher só pra pra gente mostrar tá agora você coloca qualquer município aqui Jaraguá do Sul escreve aí Jaraguá do Sul vamos ver se tem conselho da mulher tá ali já tá aparecendo tem conselho da mulher baixa um pouquinho tem conselho municipal dos direitos da mulher tá aqui o endereço tá então vai aparecer e aqui a gente consegue ter o mapa do combate à violência agora eu quero que tu volta lá no início quero mostrar uma outra coisa que eu acho que é bem importante aqui o geral né a página tu abre e tu enxerga quantas medidas protetivas no ano passado isso aqui é dado oficial ninguém inventou tá 10 mil medidas protetivas entre janeiro a julho deste ano já tá atualizado quantos feminicídios 2020 2021 até esta data pode passar e aqui tem os temas tá mulher e acolhimento mulher e segurança clica pra mim em cima do peça ajuda que aqui tá uma ferramenta bem importante para as mulheres a mulher que precisa de ajuda se ela tem o celular na mão né ou ligue 190 ou 181 ou 190 vocês sabem que é a polícia né então a polícia ou 181 que é o direto a violência contra a mulher a polícia civil isso aqui cai direto no atos da polícia civil e direto no BO já cai lá no BO da polícia civil tu já pode fazer sem sair de casa né volta lá no início pra mim que eu quero mostrar uma outra coisa tá eu já vou então chamando abaixa um pouquinho aqui bastante mais eu quero mostrar aqui aqui ó então aqui tem uma coisa bem importante vocês querem saber é deixa eu ver se tá aqui conselhos municipais não, não não tá aqui mudaram volta lá na rede de enfrentamento né tava aqui embaixo agora tá lá em cima aqui na rede de enfrentamento não, não perdão legislação aqui que eu quero mostrar legislação clica legislação não tá abrindo legislação ok coloca ali município de Vargem vamos ver o que que tem de lei de combate a violência contra a mulher em Vargem ai, ai, ai põe ali Vargem é, legislação põe Vargem Vargem e coloca ali G G isto pesquisar nenhuma põe ali município embaixo aqui tá federal né é isto ok volta lá de novo só clica em cima de novo mas enquanto ele corrige ali eu quero só dizer uma coisa pra vocês nós estamos fazendo um contato as meninas do observatório com todas as câmaras municipais desse estado e estão dizendo o seguinte se tem lei de combate a violência contra a mulher no seu município vocês tem que alimentar o site porque como que nós vamos saber daqui então olha a importância que tem as procuradorias também pra monitorar isso o que a gente quer com isso primeiro a gente quer mostrar que tem uma parcela grande de municípios nós já fizemos o levantamento acho que dá uns 170 municípios que não tem nenhuma lei aprovada de combate à violência contra a mulher em Santa Catarina nenhuma lei nem que seja pra dizer estamos discutindo o combate à violência contra a mulher em tal data é lei não tem segundo lugar é pra gente aprender com os outros também se tem uma lei lá em tal município que foi feita vamos porque que não podemos adequar a nossa realidade né e trazer aqui pro município e terceiro é dar visibilidade às boas práticas a quem está sendo protagonista isso é positivo então essa ferramenta que nós criamos aqui ela é uma ferramenta em construção ela nunca vai estar pronta porque ela tem que ser alimentada mas a gente quer estimular os legislativos municipais a olharem para o tema do combate à violência contra a mulher e propor ações e informar aqui no site também então vocês vejam que o site não substitui DPCAMI nem o trabalho da assistência não vamos confundir que tem gente que achava que o observatório ia ser a salvação não é é uma ferramenta a mais de combate e agora nós vamos entrar numa outra fase do observatório que é um planejamento a curto, médio e longo prazo e inclusive nós temos que aprofundar o tema da violência por faixa de renda etnia né quando a gente pega ali a questão da idade também territorial campo cidade tem uma série de coisas então tem um termo de cooperação técnica que essas instituições todas assinaram e nós vamos entrar numa outra fase agora que é do planejamento futuro e da qualificação das informações ok então eu vou ter que sair correndo né mas queria ficar com vocês pra gente aprofundar o debate né mas enfim eu deixo um abraço pra vocês aqui peço escusas porque o ideal agora era abrir a discussão né pessoal mas quem sabe a doutora ajuda depois tá no GT também né um abraço pessoal tudo de bom e vamos firmes tá vamos firmes aí o ano que vem tem eleição tem que ter mais mulher aqui hein mais mulher aqui no parlamento catarinense por favor e mulher e mulher que defenda as causas das mulheres não dos homens por favor um abraço muito obrigado deputada Luciane Carminati vou dando sequência ao nosso encontro vamos agora ter uma participação aqui pelo link né vai ser a doutora daniele gruneis ela que é servidora pública federal tem graduação em direito pela universidade do vale do itajaí especialização em direito tributário e violência doméstica contra criança adolescente pela usp também trabalhou no executivo federal entre 2006 e 2016 executivo distrital de 2011 e 2012 com temáticas ligadas a gestão pública orçamento democracia participativa planejamento estratégico e elaboração e gestão de projetos e políticas públicas atualmente doutora daniele gruneis é assessora legislativa da secretaria da mulher da câmara dos deputados e também diretora jurídica do instituto artemícias já está preparado ali então doutora vai falar sobre a proposta de reserva de vagas para as mulheres a lei 14 192 de 2021 com vocês doutora daniele 18 e 202 de 2021 18 18 21 20 22 23 23 23 23 23 24 24 A Secretaria da Mulher das Câmaras dos Deputados, que é uma estrutura híbrida que ela compõe tanto a Procuradoria da Mulher, que é a nossa procuradora, a deputada Tereza Anelma, como a Coordenação dos Direitos da Mulher, que é a coordenadora da bancada feminina, que é a deputada Celina Leão. Mas eu não vou me alongar, é uma estrutura diferenciada, eu estou aqui na nossa sala, depois se vocês quiserem eu dou uma passadinha para vocês conhecerem aí o nosso tomuto. Também pedindo desculpa pela correria, nós temos projetos de interesse da bancada feminina na pauta da Câmara dos Deputados, hoje a gente vota o Estatuto da Pessoa com Câncer, em alusão ao outubro rosa, também no Senado, nós vamos estar na pauta do Senado o que a gente nominou de lei Mari Ferrer, que é para enfrentar a violência institucional no Judiciário. Então, assim, é uma agenda muito corrida no Congresso Nacional, corrida principalmente pela atuação grande da nossa bancada feminina. A deputada Carmen, a deputada Tereza, também é da pauta do câncer, a deputada Carmen, que também vai falar na sequência, também é outra lutadora aí da pauta, enfim. Então, um conjunto de deputadas aí com uma agenda bem complexa. Vou, sem me alongar, eu vou começar. Se vocês puderem permitir que eu passe a apresentação daqui. A produção consegue me autorizar aqui no Zoom para eu começar a apresentação? Ah, beleza. A Mariana me respondeu aqui que está dando, que eu não posso apresentar. Mas, enfim, a gente está trazendo alguns... Eu, infelizmente, estou aqui em um lugar fechado na Câmara, peço desculpa, mas a gente tem que usar a máscara, tá? Se não estiver bom, deixa eu colocar aqui, será que assim melhora o áudio? Melhorou o áudio? Se eu colocar o microfone para dentro ou piorou o áudio? Perfeito. Deixa eu colocar de um jeito aqui, melhorou. Ah, maravilha. São os nossos movimentos de pandemia aí. Ainda não está autorizando eu colocar a minha apresentação aqui. Bom, deixa eu tentar baixar aqui. Eu estou apertando, Mariana, na parte do Zoom e aparece uma mensagem que eu não posso apresentar. Então, a produção de vocês tem que me autorizar nesse compartilhamento. Bom, então eu vou começar, já que o nosso tempo é curto. Qualquer coisa depois eu envio para vocês a apresentação. Mas o que é essencial da gente estar discutindo hoje, né? Essa importância da mulher fazer parte da política. Vocês viram aqui o grande exemplo dessa iniciativa do observatório aí da Procuradoria da Mulher de Santa Catarina. Uma iniciativa fantástica que está sendo desenvolvida. Com certeza é um case de sucesso que merece ser levado para as outras procuradorias nos estados, né? Que essa iniciativa é uma iniciativa maravilhosa. E mais iniciativas dessas, elas surgem a partir desse movimento de compreender como que é importante a mulher estar na política e mulher pensa em políticas públicas para a mulher. E mulher também pensa de forma diferenciada num conjunto de políticas públicas que são importantes para a sociedade como um todo, né? Quando a gente pensou, obviamente, na pandemia, a gente pensou em estratégias diferenciadas para determinados públicos com o olhar sensível da mulher. Tanto na Bolsa do Auxílio em Dobro, que foi uma articulação da bancada feminina, como também a política nacional de enfrentamento à pandemia das comunidades indígenas, que foi proposto por uma mulher e relatado por uma mulher, né? Então, há um conjunto de iniciativas que levam muito em conta essa perspectiva, esse olhar dos mandatos das mulheres. E por que que isso é importante? E com esse movimento de cada vez mais as mulheres estarem na política... Deixa eu mandar aqui para vocês. A Mariana está me mandando mensagem. É que no Zoom, tem uma partezinha do Zoom que eu aperto para apresentar. E essa partezinha, vocês aí têm que liberar, entendeu? Não sou eu que libero aqui. Então, no Share Screen, vocês têm que liberar para eu conseguir compartilhar. Eu acho que como tem esse compartilhamento do encontro estadual, dessa carinha de vocês, eu não consigo compartilhar minha tela. Tenta tirar esse encontro estadual aí do Zoom, por favor. A produção, tira esse compartilhamento de tela. Eu acho que esse encontro estadual é um compartilhamento de tela, não é? Bom, vamos lá. Ah, agora deu certo. Não, não deu ainda? Não, não. É. Como o encontro estadual, vocês estão compartilhando a tela aí no Estado, então eu não consigo compartilhar a minha, tá bom, Mariana? Mas assim que você conseguir resolver isso aí, você me avisa que eu compartilho a minha apresentação. Mas vamos lá. Quando a gente pensa nesses espaços, nessas políticas, a gente acaba tendo dificuldade em compreender que quando nós mulheres entramos na política, muitas vezes o homem tem que sair na política. Quando isso acontece, gera um conjunto de estranhamentos, principalmente porque muitas vezes não é visto esse espaço público, essa arena pública como um espaço efetivamente da mulher. Como não é visto isso como um espaço da mulher, ocorre um conjunto de violências. E como a deputada que me antecedeu falou, muitas vezes ela não via a violência, algumas atitudes como violência. Isso é uma coisa muito nossa, não é? A gente passa muitas vezes por experiências que depois só que a gente consegue nominar que aquela ação, que aquela atitude foi realmente uma violência e ela deve ser enfrentada. Quando a gente pensa na evolução do conceito da violência contra a mulher, a gente vê que hoje a gente conseguiu chegar num acordo, que inclusive foi sancionado recentemente pelo presidente da República, sobre conceitos de violência contra a mulher, violência política no caso, porque a lei Maria da Penha já tem muitos anos, foi criado um novo tipo penal para criminalizar a violência política de uma forma mais geral. Nós também conseguimos nesse processo aí de debate, como estratégia de fortalecimento das candidaturas de mulheres, que os votos de mulheres sejam contados em dobro para a destinação do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então, dentro dessa estratégia de criar espaços para potencializar as mulheres, nós temos também mecanismos positivos. Então, cada voto em mulher nas próximas eleições vai contar em dobro. E também nós temos um outro impacto que pode trabalhar positiva ou negativamente para as mulheres, que é essa questão das novas regras do cálculo da SOP. Mas eu vou meter muito aqui essa questão ligada à questão do enfrentamento à violência, que é o objeto principal aqui da nossa fala, e qualquer coisa, num segundo momento, tendo mais tempo, a gente pode retomar sobre esses outros assuntos. Quando a gente pensa no conceito da violência contra a mulher, a gente tem que compreender um pouco a evolução histórica dessa questão. Então, a participação da mulher na política, ela começa em 1932, com o direito ao voto, mas continua sendo muito deficitária a igualdade da mulher e do homem. Apenas em 1988 que nós tivemos a igualdade formal entre homens e mulheres. Obviamente formal, material, a gente ainda está nessa batalha. Como você não via um crescimento efetivo dos espaços políticos das mulheres, o espaço político é eleitoral, porque as mulheres são muitas vezes lideranças das suas associações, lideranças dos seus bairros. Só que na hora do voto, há uma dificuldade objetiva de se conseguir fazer com que haja esse salto de representação, de uma representação real para essa representação eleitoral. Então, em 1997, se criou a reserva para os registros de candidatura. Em 2013, foi colocado que o TSE tinha que fazer propagandas para falar sobre a participação política das mulheres. Em 2015, foi alcançado, e tudo isso, colegas, foi luta das bancadas femininas respectivas. A gente não pode esquecer que elas é que fizeram este processo de conquista desses direitos todos. Quem foi que lutou pelo direito ao voto lá em 1932? Foram as mulheres, que já estavam há muitos e muitos anos lutando pelo direito ao voto. Quem conseguiu 5% para que os partidos investissem em programas de promoção e difusão da participação feminina? Foram as mulheres. Foi a articulação das mulheres parlamentares, obviamente, para os homens parceiros. Meninos, não podemos dizer que não teve ajuda, obviamente, do coletivo dos homens. Mas, principalmente, se não fossem as mulheres fazendo essa articulação, nós não teríamos alcançado esse benefício. Em 2018, por uma ação que foi feita pela Procuradoria-Geral da República, mas com uma articulação direta da bancada feminina aqui do Congresso Nacional, nós tivemos duas vitórias. Uma do STF, para garantir 30% de todo o dinheiro do fundo partidário para as campanhas femininas. E, depois, a própria bancada feminina também conquistou o direito ao fundo eleitoral. Então, foi uma consulta que esta bancada feminina aqui, por isso que o mandato eletivo é tão importante. Ele traz instrumentos, não só para ajudar as mulheres de uma forma geral, mas também para possibilitar avanços, que sejam legislativos, que sejam políticos, que sejam jurídicos, para essa agenda. E, daí, em 2018, nós alcançamos desse grande êxito, que foi os 30% do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral, que fez uma diferença muito grande na vida de todas as mulheres. Eu queria aproveitar e falar que, quando a gente comenta um pouco sobre esse tema... Quando a gente comenta um pouco sobre esse tema, a gente vê o quanto é importante estar com esse mandato eletivo, porque a consulta é feita por parlamentar. E foi essa consulta que conseguiu ter esse grande avanço de ter 30% dos recursos para as campanhas de mulheres, como também 30% do tempo de rádio e televisão. E acho que, mais do que isso, a gente também conseguiu, por meio dessa articulação, dialogar diretamente com o Tribunal Superior Eleitoral, para daí nós conseguirmos que, nas candidaturas laranjas, a decisão fosse a mais dura possível. Então, também teve uma gestão junto com os ministros, explicando a importância desse processo de cassação de toda a chapa. E, com isso, a gente conseguiu avançar nessa questão. E houve uma diminuição significativa do número de mulheres laranjas que foram utilizadas na eleição. Porque todos esses aspectos, a gente não pode negar que são violências políticas. Então, o partido não dava dinheiro para a mulher, era uma violência política. O partido não dava tempo de TV e rádio. Então, tudo isso são questões que a gente olhava, só que não compreendia como violência. E foram avançando nos graus de superação dessas violências, por meio dessas estratégias que foram feitas pelos tribunais superiores. Bom, além de tudo isso que foi feito pelos tribunais superiores, que daí, enfim, tem todo esse debate, que uns acham justos, outros acham injustos, caixar a chapa inteira, mas eles consideraram que teve fraude, o Tribunal Superior Eleitoral considerou que teve fraude ao registro de candidatura, por isso que ele caçou todo mundo. Não sei se vocês acompanharam esse debate, mas, assim, todo mundo da chapa, eleito ou não eleito, foi caçado, e vai ser caçado também em 2000, porque o entendimento foi, a princípio, ainda não foi alterado no Tribunal Superior Eleitoral. Mas o que é bacana desse debate? Voltando aqui o fone para esconder. O que é bacana desse debate? Que foram avanços muito significativos, foram alcançados, e a gente procura, obviamente, enquanto a gente não consegue acumular forças para fazer a reserva de cadeiras, obviamente, acumular forças para fazer a reserva de cadeiras, enquanto a gente não consegue, a gente continua tendo esses ganhos significativos. E um outro ganho muito significativo é as leis de violência contra a mulher. Então, a gente teve agora também uma última alteração, que nos debates tem que haver proporcionalidade, então, nos debates de majoritário, não necessariamente, mas nos debates que vão ter de candidatos a proporcional, tem que ter um número igual, pelo menos respeitar 30% de mulheres, então isso é bacana. Mas, acima de tudo, acho que o grande avanço, que é o objeto dessa nossa conversa, foi a violência política, a nova lei de violência política, que é a 14197, que trouxe um conjunto de questões que são essenciais. Então, nós tivemos, dentro dessa lei, uma questão que é muito importante, você tem, você inclui nela parâmetros onde a participação política da mulher, ela torna mais central no conjunto da cidadania brasileira, de forma a garantir que realmente haja participação política dessas mulheres, veda a discriminação e a desigualdade de tratamento em virtude de sexo e raça nas instâncias de representação e função. E por que isso é importante? Quantas vezes as mulheres procuram espaços nas comissões temáticas ou nas comissões mais importantes, tipo a comissão de orçamento, e não conseguem? Então, assim, a eleita também, ela sofre um conjunto de violências que a gente sabe muito bem, fora esses casos que a gente vê de forma muito presente aparecendo, da deputada Isa, que foi importunada sexualmente pelo colega, enfim, a outra, que o microfone foi cortado. Então, assim, hoje há uma lei para garantir que essas questões sejam revisitadas com um olhar muito mais atencioso, com um olhar muito mais efetivo. Trouxe um conceito de violência política contra a mulher, porque a gente também não tinha na legislação brasileira um conceito do que a gente poderia dizer que era uma violência política contra a mulher. E ficou conceituado na lei, obviamente a academia tem outros conceitos, mas que é toda ação, conduta ou omissão com finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos das mulheres. Nós também colocamos lá uma atenção especial às declarações da vítima na Constituição das provas. Então, há necessidade de um apoio maior à vítima e, obviamente, compreender que esses crimes não necessariamente são públicos. Claro que muitos do que a gente escuta são públicos, mas também podem não ser públicos. Você pode ter uma restrição aos direitos políticos da mulher por meio de uma ação privada, que ocorre e vos pôr no âmbito da sua casa, numa reunião fechada. Então, a ideia é que dê uma prioridade, um valor maior a essa questão das declarações das vítimas. Colocou dentro da questão das propagandas partidárias e da propaganda eleitoral a impossibilidade que haja qualquer tipo de depreciação à condição de mulher ou estimulação de discriminação do sexo feminino ou em relação à raça, cor e etnia. Então, se a gente eventualmente identificar alguma propaganda eleitoral que faça algum tipo de depreciação nesse sentido, nós hoje temos instrumentos para proibir, para retirar essa propaganda do ar. Ela também mudou o conceito que estava na divulgação dos fatos inverídicos. Antes ocorria só na propaganda eleitoral. Agora, a gente ampliou tanto a divulgação na propaganda eleitoral como também em todo o período da campanha. Por que isso é importante? Porque nós, mulheres, infelizmente, somos muito atacadas no processo eleitoral e muito atacadas com argumentos muitas vezes ligados à nossa sexualidade ou à nossa individualidade ou na nossa roupa. Teve um caso, não foi, da deputada do PDT, que foi muito, aí de Santa Catarina, ele foi muito atacado em razão da sua vestimenta. Então, assim, por que nós temos que ser conduzidos ou pautados por um pensamento que não é nosso sobre aquilo que o nosso corpo vai colocar? Nós também aumentamos a pena no caso dos crimes que envolvam menosprezo e discriminação em razão do sexo feminino. Então, aumentamos um conjunto de crimes que constam do código eleitoral e, não menos importante, é a criação de um tipo penal específico. Então, hoje, você, mulher, que, no caso desse crime, se você é candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato, se você for assediada, constrangida, humilhada, perseguida ou ameaçada por qualquer meio, utilizando de menosprezo ou discriminação da condição, de sua condição de mulher ou raça, por etnia, você, a pena é de reclusão de um a quatro anos e multa. Então, hoje, nós temos tanto um conceito de violência política, então, a gente pode dizer, colegas, existe um conceito em violência política contra a mulher, é isso, como também nós temos um tipo penal específico de violência política contra a mulher que está descrito hoje já no Código Eleitoral. Todas essas questões que eu coloco para vocês no projeto do Código Eleitoral que foi para o Senado, que foi aprovado pela Câmara, elas foram incorporadas, tá bom? Então, a gente monitorou todo o relatório da excelentíssima deputada Margarete, uma sumidade na área, para que realmente todos esses elementos que foram avanços muito importantes e muito árduos que a bancada feminina fez, que esses avanços todos fossem incorporados no novo texto. Então, quando ele for aprovado, a gente vai continuar monitorando para que tudo dê certo. mas eu também, já para o encerramento aqui da nossa conversa, queria chamar a atenção que há um tipo também que foi incorporado ao Código Penal naquele debate da alteração da lei da Segurança Nacional, que também foi relatoria da deputada Margarete Coelho, que se coloca um crime que é a violência política. esse crime de violência política, que é o 359-P de parto do Código Penal, ele traz um conjunto. O que é bacana nele? Ele não restringe o período eleitoral, ele também não é específico para a mulher. Mas é muito importante que vocês tenham ele no radar, porque ele traz outros instrumentos que são necessários, infelizmente, ainda para se enfrentar à violência política contra as mulheres. Então, o tipo penal, ele traz, que é restringir, impedir ou dificultar com o emprego de violência física, sexual e psicológica. Lembrando que a gente tipificou a violência psicológica contra a mulher, também foi um avanço da bancada feminina aqui da Câmara e que o Senado confirmou. Então, hoje a violência psicológica que você tinha lá na Lei Maria da Penha, mas que você não tinha um tipo penal específico no Código Penal. Hoje já tem um tipo penal específico, isso é muito bacana. Infelizmente, nós mulheres sofremos isso muito, né? Então, só para a gente também deixar evidente essa questão da violência psicológica que tem uma tipificação lá. Então, se você empregar qualquer tipo de violência para restringir, impedir ou dificultar a mulher de exercer os direitos políticos em razão do sexo, da raça, da cor, da etnia, da religião ou da procedência nacional, a pena é bem dura, é de reclusão de três a seis anos mais a multa, né? Fora a violência. Então, se a pessoa te trancou em casa para você não poder ser candidata, né? Ela vai responder por violência política, como também vai responder pelo crime de sequestro, enfim, né? O que for certificado na hora. Então, esses são os avanços ligados à violência política contra a mulher que a gente queria destacar para ser de pleno conhecimento, né? De vocês aí que estão na ponta fazendo esse maravilhoso trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher e com agora mais esses instrumentos para também trabalhar a violência política. Eu só queria registrar mais uma questão, que nós mudamos, incluímos mais um inciso nos estatutos, né? Na obrigação dos conteúdos dos partidos políticos para que esse conteúdo também tivesse ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, os partidos têm 120 dias para atualizar os estatutos. Então, a lei foi sancionada dia 4 de agosto e nós estamos aqui contando já todos os dias para fazer esse monitoramento porque os partidos também têm que criar ferramentas de enfrentamento à violência contra a mulher na política interna corpos, né? Eu sei que alguns partidos já têm, alguns partidos têm direções partidárias paritárias, alguns partidos são 30%, outros partidos não têm nada, outros partidos não têm instância de mulher, enfim, cada partido tem um formato diferente de atuação, mas essa questão da violência política contra a mulher ela tem que ser uma coisa muito central na atuação partidária porque o partido é um instrumento da cidadania, né? Nossos mandatos e nossas tarefas, nossas ações são instrumentos da cidadania e o partido político também é um instrumento da cidadania e é corresponsável nesse processo com a gente. Então, finalizando, fico aí à disposição, ver que nós não conseguimos esse ano ainda avançar na questão das reservas de cadeira que acho que é uma coisa que todo mundo sente muita falta, né? Porque os países que conseguiram avançar de forma mais efetiva nessa questão dos locais, né? Do percentual de mulheres nos espaços eleitorais eles tiveram como incentivo efetivamente a reserva de cadeira, né? Onde há um mínimo a ser preenchido pelas mulheres, né? Ou no fundo por sexo, né? Porque lá no Chile inclusive a gente teve que ceder algumas vagas para ficar 50-50 na constituinte. Mas eu rogo para que os nossos problemas virem esses, né, colegas? Que não seja essa participação pequena. Mas, assim, encerro com muita esperança que em 2022 a gente vai crescer bastante no número de eleitos. Nós tivemos um salto de qualidade muito grande em 2018, né? Então, aqui na Câmara Federal a gente aumentou em 50%. O número de votos em mulheres aumentou de 60, praticamente 60%. Então, com o recurso, com as campanhas femininas chegando na ponta, com certeza, cada vez mais a gente vai conseguir que outras pessoas votem em mulheres e as mulheres sejam eleitas, apesar, obviamente, que a gente sabe que a conjuntura não está muito favorável. Então, fico à disposição, aí, se tiverem qualquer questionamento que a gente saiba responder, senão, com certeza, eu anoto e a gente dá a devolutiva depois. Muito obrigada. Nosso muito obrigado pela participação, doutora Daniela Gruneich. Nós damos continuidade aqui ao nosso encontro. Foi aberto para perguntas? Não, não é? Então, vamos dando sequência com a apresentação aqui. Convido para fazer, nesse momento, para subir ao palco, doutora Rejane Sanches. Ela é conselheira do CEDIN, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, e irá falar um pouco sobre como organizar o Conselho da Mulher Municipal. Com a palavra, doutora Rejane Sanches. Boa tarde a todas. Eu sou advogada, então, a gente costuma usar o púlpito para falar. Então, eu vou aproveitar que, já que estamos na Casa de Todos, que é a nossa casa, a casa de todas, eu vou aproveitar, então, esse púlpito para falar. Primeiro, eu quero dizer que eu estou bastante feliz, muito honrada, mas especialmente orgulhosa de, nessa tarde, estar entre mulheres valorosas e mulheres de muita coragem. Porque, para estar onde vocês estão, onde nós estamos, há que ter muita coragem, especialmente sendo mulheres, muitas de nós mães, muitas de nós filhas, muitas de nós avós, e com tantas necessidades, acolhendo tantas demandas de tantas pessoas e, muitas vezes, esquecendo de nós mesmas. E, especialmente, aquelas que estão à disposição da sociedade, como vocês, ainda tendo mais essa obrigação. Então, da minha alegria, da minha felicidade, mas do meu orgulho de ver tantas mulheres aqui reunidas, pensando em aprimorar as políticas públicas para defender aquilo que é básico e que, ainda hoje, quando eu estava no escritório e me preparava para vir para cá, eu pensava. É muito interessante que, realmente, em pleno século XXI, a gente tenha que destacar algumas leis, que não são muitas, mas que, por força de vocês, por força minha e de tantas outras mulheres também, têm aumentado. Porque, como disse Simone de Beauvoir, nós precisamos estar diligentes, porque basta uma crise política, uma crise religiosa, para que os nossos direitos sejam ameaçados. E, por conta disso, a gente precisa estar vigilante para que a gente não perca esses direitos que já são mínimos. O que é absurdo, porque, como já foi dito aqui também, na frente, nós somos a maioria da população. E esses direitos que nós procuramos proteger são mínimos, são, basicamente, direitos para a nossa sobrevivência. Dito isso, então, eu quero, primeiro, cumprimentar, de modo muito, muito caloroso, a bancada feminina na Assembleia, na pessoa da liderança, da líder, que hoje é a deputada Luciane Carminati, que também é a coordenadora do Observatório da Violência contra as Mulheres, que eu, enquanto representante da UAB de Santa Catarina, na condição de presidente da Comissão da Mulher, participo também do grupo de trabalho. Também cumprimentar, é claro, a deputada Ada De Luca, a procuradora desta casa, a procuradora da Procuradoria de Mulheres da Assembleia, não só pela iniciativa do projeto, mas pela coragem de fazer trazer esse projeto voltar para que ele fosse aprovado e por toda a luta que foi, porque nós acompanhamos, inclusive mandando manifestações em apoio, porque, não sei se todas aqui saibam como foi a tramitação desse projeto agora recentemente nessa casa, não foi fácil, foi desafiador, mas, de novo, cumprimentando pela coragem, pela iniciativa e hoje promover esse encontro estadual com todas vocês, com todos vocês. E também, é claro, cumprimentar a deputada Marlene, que é a procuradora de junta, a deputada Dirce, que também estava aqui junto, a deputada Dirce Radeichardt, e a deputada Paulinha, mulheres valorosas que fazem das suas vidas um legado de determinação de trabalho em defesa da cidadania, mas, especialmente, em defesa do direito das mulheres, se unindo, independentemente das bandeiras, como muito bem foi ressaltado por todas as deputadas que aqui estiveram e que me antecederam. Bom, como conselheira do CEDIN, eu quero dizer para vocês que nós também agradecemos a deputada, especialmente a Mariane, pelo espaço da fala, para que nós pudéssemos falar um pouco sobre o CEDIN, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Alguém aqui faz parte do CEDIN ou já fez parte do CEDIN enquanto conselheira? Não? Bom. Mas fazem parte, certamente, alguém aqui do CEDIN municipal, certo? Do Conselho Municipal. Joia, perfeito. Maravilha. Eu também faço parte do CEDIN, que é o Conselho Municipal Direitos da Mulher aqui de Flanonópolis. E qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é apresentar e também nos colocar à disposição para vocês sobre o que é o Conselho Estadual e também o Conselho Municipal. Atentem para as colegas, para as mulheres que estão aqui, que estão nos conselhos municipais e para que a gente possa incentivar a criação desses conselhos. Por quê? Primeiro, porque são os fóruns que nós entendemos como aqueles mais eficientes para a construção de políticas públicas, não só do enfrentamento da violência, mas de políticas públicas em defesa dos direitos das mulheres, tanto no âmbito da proteção, quanto no âmbito da saúde, quanto no âmbito da educação, assim como no âmbito do trabalho. Nós ainda não temos Conselho Municipal de Direitos da Mulher em todos os municípios de Florianópolis. É uma necessidade, não é simplesmente um desejo, é uma necessidade nós vemos. E por que isso? Porque esses fóruns são espaços diversos, são espaços plurais, onde a metade, pelo menos, ou a maioria, mais um, das representações são feitas por entes não governamentais. Então, como é que é feita a composição? A gente tem a metade de entes governamentais e de entes não governamentais. E aí, quando a gente fala de entes governamentais e de não governamentais, a gente tem lideranças de todas as áreas. Então, assim, falando um pouco do CEDIN. O CEDIN, eu, por exemplo, participo representando a ordem da advocacia do Brasil. Nós temos também, enquanto sociedade civil, nós temos o IEG, que é um instituto de... Não, no CEDIN a gente não tem o IEG. Mas aqui no CORDIN, por exemplo, a gente tem o IEG, que é o Instituto de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Santa Catarina, que, inclusive, tem uma participação fundamental no que diz respeito à capacitação. No CEDIN, que é o estadual, a gente também tem a participação, por exemplo, do movimento de mulheres do campo. Ou seja, são espaços plurais com representatividade de mulheres de todas as idades, de todas as cores, de todas as raças, de todos os credos, para que a gente possa, através de diálogo e não de debate, porque a nossa ideia é dialogar e não debater, mas a partir do diálogo, um diálogo com inteligência, competência e sororidade, sobretudo, para que nós consigamos avançar em pautas que são de interesse das mulheres. E, quando a gente tem a união de um conselho municipal e de um conselho estadual, por exemplo, com uma procuradoria de mulheres, nós temos o match perfeito. Por quê? Vejam o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e a Procuradoria da Mulher aqui da Assembleia Legislativa. A gente tem uma aproximação maior. A gente tem esse espaço de convergência de interesses e de defesa dos interesses das mulheres de um modo mais direto. A gente tem esse espaço de contato de uma forma mais direta. Vocês que são lideranças, eu não estou aqui para ensiná-las, ao contrário, espero aprender com vocês, que são verdadeiras lideranças, mas vocês sabem da importância disso, a importância do networking, a importância do contato. Afora, que são essas pessoas que fazem, também não preciso dizer isso, porque vocês sabem disso melhor do que eu, que é como se movimenta a sociedade brasileira, que são nas casas legislativas, a partir das iniciativas das câmaras de vereadores, no âmbito municipal, da Assembleia Legislativa, no âmbito estadual, e, claro, da Câmara dos Deputados, na esfera federal. Ou seja, quando a gente tem a reunião do interesse dessa pluralidade de mulheres, dessa representatividade de mulheres, que se reúnem na esfera das prefeituras, que geralmente são ligadas às secretarias de assistência, com as casas legislativas, esses interesses que, eventualmente, não estão sendo defendidos nas casas legislativas. Então, uma necessidade de uma mudança legislativa, que foi o que a deputada Luciane trouxe aqui, que, num radar rápido que foi feito, verificou-se que boa parte dos municípios de Santa Catarina ainda é omisso no que diz respeito à legislação de enfrentamento à violência contra mulheres, quando a gente tem esse estreitamento, a gente tem uma velocidade de ação muito maior. Portanto, a minha fala aqui, já, de novo, agradecendo o espaço, Mariane, é justamente para incentivá-las que, enquanto procuradoras das procuradorias de mulheres nas casas legislativas, incentivem a criação dos conselhos municipais de direitos da mulher, porque, como disse, são fóruns plurais de debate, de capacitação e de defesa dos interesses das mulheres, mas também são espaços onde nós encontramos novas lideranças femininas. Lideranças que, muitas vezes, não têm o interesse, necessariamente, de participar em algum cargo público, mas são lideranças em suas comunidades. Então, são vozes não só potentes na defesa desses direitos, mas são vozes que precisam ser ouvidas, que merecem essa escuta. Eu, como disse, meu nome é Rejane, eu vou continuar sentada aqui, eu estou à disposição. A gente... Eu acho que foi distribuído, não é, Mariane? vai chegar para vocês, então, aqui para vocês por e-mail, uma pequena minuta, um ofício que foi elaborado pelo CEDIN, pelo Conselho Estadual, onde explica de uma forma resumida, mas me parece que eficiente, o que é, e especialmente incentivando a criação, como montar, como fazer, e a gente entende realmente que o meio mais rápido, mais efetivo e mais certeiro de criação dos conselhos municipais é por meio das casas legislativas e é por meio das procuradorias de mulheres. Então, a nossa ideia é qual é? O CEDIN e os conselhos municipais incentivarem e lutarem pela criação das procuradorias das mulheres nas casas legislativas municipais e, na via transversa, as procuradorias... Na via transversa, não. Na mesma via, as procuradorias também lutarem pela criação dos conselhos municipais nos seus municípios. Para encerrar, e já, é claro, fazendo um cumprimento que eu deixei de fazer de todas as conselheiras do CEDIN para vocês, eu quero citar aqui, que vocês vão ler no documento, a frase da nossa presidenta, que é a Rosário de Oliveira Rodrigues, que é uma médica que hoje está presidindo o CEDIN, inclusive uma médica especializada na saúde da mulher, e que ela diz o seguinte, quando unidas, as mulheres conseguem maior engajamento para solicitar a implementação de políticas públicas que contemplem maior qualidade de vida. É isso. Muito obrigada e uma boa continuidade de trabalho a todos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Rejane. Damos sequência a este encontro estadual das Procuradorias da Mulher aqui de Santa Catarina. Teremos mais um link agora, direto de Brasília. Quem irá participar desta vez é a excelentíssima senhora deputada federal Tereza Nelma, ela que é procuradora da mulher na Câmara dos Deputados. Nós temos também uma mensagem que a senadora da República, senadora Leila Barros, ela deixou uma mensagem aqui para todas vocês também. Infelizmente não pôde estar presente, mas deixou aqui a mensagem. Ela também é procuradora da mulher no Senado Federal. Já tem a mensagem ali. a mensagem ali. A mensagem ali é procuradora da mulher na Câmara dos Deputados. Pedimos a compreensão, só um minutinho, que daqui a pouquinho a gente coloca aí para vocês a mensagem da senadora. a mensagem ali é procuradora. a mensagem ali é procuradora da mulher na Câmara dos Deputados. A mensagem ali é procuradora da mulher na Câmara dos Deputados. A Sonegada do Supremo, também a medalha da Câmara dos Deputados. A nossa querida deputada Abra do Luca, assim como a sua procuradora de junta, a deputada Marlene Feita, complementar também todos os deputados estaduais, as procuradoras que estão aí nesse ponto maravilhoso. Bom, infelizmente não vou estar presente na profissão do procurador especial da mulher do Senado Federal, mas eu gostaria de deixar com ele e parabenizar a todos vocês pelo trabalho e a professora deputada Ada, pela iniciativa de todos os conceitos desse encontro, o procurador especial da Caparina tem que dar presente, tomar as presenças de 25 municípios e ter pelo menos 30 favoritos do dia. Esse é o trabalho, mas isso aqui não é fácil, instituir em câmeras municipais esse trabalho que é tão importante para todas nós, mas eu estou muito feliz e em nome de todas as senadoras, parabenizo a todas vocês e dizer que estamos do mesmo lado, no mesmo time, unidas para ajudar todas as mulheres, a todas as brasileiras, tá? Um grande beijo a todas, contem conosco aqui no Senado Federal. Prometo que na próxima eu vou visitá-las. Até mais! Uma mensagem da senadora da República, a Leila Barros, ela que é procuradora da mulher no Senado Federal. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês. Lembramos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TVAW e também pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube e virá canal disponível para visualização. Caso vocês queiram rever, ficará permanentemente disponível no canal. Já está com o link da deputada Nelma, da Tereza Nelma. Nós ainda temos ainda a participação da deputada Tereza Nelma e também da deputada catarinense, a deputada federal Carmen Zanotto também está na nossa programação. Lá, Giana. Só pedimos a compreensão, parece que elas estão ocupadas lá, não estão podendo no momento. Ficamos aqui no aguardo. Tereza Nelma 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 this A nossa desembargadora, a doutora Somariva, perdão, que a gente teve a oportunidade de contemplá-la aqui com a premiação na Câmara Federal, por compreender a importância que nós temos com relação a todos os equipamentos possíveis de apoio e de proteção das mulheres. Então, esta sala que está sendo disponibilizada, um espaço que não precisa ser grande, mas um espaço acolhedor, que as nossas procuradoras possam estar recebendo as demandas, recebendo uma dúvida de uma mulher que o seu processo não tramita. Ela já foi, já fez o boletim de ocorrência, já foi encaminhada, mas, por algum motivo, aquele processo não tramita. Então, o que a procuradoria faz? Ela ajuda na tramitação. Aquela mulher que tem muita angústia e muito medo ainda de procurar uma delegacia especializada e ela quer trocar uma opinião ou ela quer que alguém possa estar acompanhando. Então, este papel das nossas procuradorias municipais, então, cada Câmara de Vereadores precisa e deve ter uma procuradoria da mulher instalada. Quando não tivermos mulheres suficientes, que os procuradores adjuntos possam ser os homens, quando não tivermos nenhuma mulher, que nós temos Câmaras de Vereadores em Santa Catarina sem nenhuma mulher assumindo, tendo uma cadeira de vereadora, que a gente possa ter uma servidora da casa que possa estar ajudando os procuradores nesse acolhimento, nessa escuta especializada, que elas possam estar ouvindo a demanda das nossas mulheres. Porque é com unidade de homens e mulheres que a gente vai realmente fazer um enfrentamento e reduzir esse tipo de violência, que é possível, sim. E eu acredito no trabalho e acredito que a Procuradoria da Mulher, da nossa Assembleia Legislativa, por estar mais perto do conjunto dos nossos 295 municípios, vai conseguir fazer a diferença. Ou seja, junto conosco aqui da Câmara Federal, junto com a deputada Tereza Nelma, que é a nossa procuradora agora, e as demais adjuntas, porque o meu mandato se encerrou, quero dizer que nós aqui continuamos à disposição como parlamentares que defendemos esta pauta com a nossa Procuradoria da Mulher da Câmara, a nossa senadora Leila, que é a procuradora do Senado, que a nossa deputada Ada de Luca e as demais deputadas que compõem a Procuradoria da Mulher desejarem, precisarem do nosso apoio, nós estamos aqui à disposição. Que a gente possa, inclusive, trocar informações, que a gente possa estar fazendo um sistema de comunicação de todas as instalações das procuradorias de todo o nosso país, de cada uma das nossas câmaras de vereadores. Que a Procuradoria da Mulher de Santa Catarina saiba quando vai ser instalada mais uma procuradoria, qual é o município, qual é o apoio que a gente possa dar. E, da mesma forma, para nós aqui de Brasília, que a gente receba as informações. Que quando tem um caso mais complexo, que dependa das estruturas federais para a elucidação daquele caso, para a tramitação daquele processo, que nós possamos ter porta-vozes junto com as nossas procuradoras estaduais e as procuradoras municipais. Que a gente tenha um elo de informação e conta-informação, um sistema de rede entre as nossas procuradorias. Para que, gente? Para que a gente possa uniformizar as informações e acompanhar. Porque não dá para uma procuradora no município ficar se debatendo num processo, quando ela precisa também da Procuradoria das Mulheres da Assembleia Legislativa e nós aqui da Câmara Federal. Então, que os casos complexos, a gente possa até criar um sistema de notificação a partir das informações que a gente recebe da imprensa, porque, muitas vezes, nós, legisladores, nós, representantes do povo, nós tomamos conhecimento dos fatos, geralmente pela imprensa. A imprensa que nos traz a luz e nos dá a informação do que está acontecendo. Que a gente possa estar com os nossos olhos e ouvidos atentos às demandas que a nossa sociedade poderá estar nos demandando a partir, não necessariamente, da ida da vítima às nossas procuradorias municipais, procuradoria da Assembleia Legislativa, mas que elas possam... Nós possamos ser proativas. Ou seja, tem um caso complexo no nosso município, como que, como legisladoras municipais, como procuradoras do nosso município, na Câmara de Vereadores, a gente possa estar, se não fazendo outros encaminhamentos, mas sendo e demonstrando solidariedade, acolhimento, para que a gente possa mostrar para essas mulheres que elas não estão sozinhas. Elas não estão sozinhas. Elas precisam compreender que os nossos parlamentos municipais, que a nossa Assembleia Legislativa, que a nossa Câmara Federal e Senado têm esse olhar e essa preocupação. Muitas vezes, o dizer estou aqui pode significar muito mais do que o próprio acompanhamento de um processo como um todo. Então, que a gente possa partir dessas 35 procuradorias. Esses são os dados que nós temos aqui. Talvez a gente possa ter outros dados que possam ter sido atualizados. Por isso que eu falo, nesta rede de informação de cada um dos municípios brasileiros, para que a gente possa nos retroalimentar de dados. Por isso que eu acredito muito. Nós temos valorosas mulheres na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que representam o coletivo de mulheres catarinenses, assim como temos aqui na Câmara Federal. Eu tenho colegas brilhantes da nossa bancada de Santa Catarina, colegas brilhantes das demais bancadas dos outros estados, que fazem a diferença neste encaminhamento. Nós tivemos uma reunião hoje, no início da manhã, com um grupo de parlamentares, de deputadas, e a gente dizia que a gente vai, aos poucos, avançando na ocupação dos espaços, só que, apesar de essa ocupação ser lenta, nós nos consolidamos, aos poucos, na ocupação dos espaços. E a Procuradoria da Mulher também tem esse espaço da defesa da violência contra a mulher na política. Que muitas falas de homens, e eu conheço isso e posso relatar que, em experiência própria, e a gente vai ter que continuar tramitando os processos, que eles fazem alguns vídeos e algumas falas que não fariam para um homem candidato. A Procuradoria da Mulher também tem esse papel de acompanhar as violências das mulheres na política, não só a violência doméstica, não só qualquer outro tipo de violência contra as nossas mulheres. Independente das cores partidárias que a gente possa ter, que a gente possa ter unidade, unidade entre homens e mulheres, unidades, porque vocês têm aí o poder do microfone, meninas. Vocês têm o poder de uma tribuna que ela é um pouco mais enxuta. Então, vocês podem ter uma pauta, no mínimo, mensal de atividades da Procuradoria da Mulher, junto com o coletivo de homens. Vocês podem buscar a priorização de projetos de leis que tratem da proteção, da redução da violência contra a mulher, ou de matérias, como a que a gente tramita, de listas publicizadas com relação à fila de espera nas escolas. A gente sabe que, muitas vezes, as câmaras de vereadores, elas conseguem agilizar os processos legislativos com muita mais rapidez do que nós aqui na Câmara Federal, porque passam por duas casas, Câmara e Senado, e por várias comissões, muitas vezes. Então, o projeto acaba sendo mais rápido quando a gente consegue levar a urgência ao plenário. Vocês não têm essa dificuldade nas câmaras de vereadores. Então, procurem, na medida do possível, fazer uma agenda, agenda proativa dos textos que foram apresentados, independente de serem textos apresentados por mulheres ou por homens, que os textos apresentados vocês possam priorizar na votação em plenário de cada uma das nossas câmaras de vereadores. que vocês, procuradoras, que já tomaram posse e estão desenvolvendo as suas atividades, possam ser fomento para as câmaras de vereadores que ainda não instalaram, que não aprovaram seus projetos de resolução para instalação. Lembrando sempre, eu procuro dizer aqui, quando os presidentes de câmaras de vereadores, homens ou mulheres, passam aqui pelo gabinete, eu costumo dizer, gente, vocês não podem pensar isso, que criar uma procuradoria da mulher é criar mais uma despesa. Ninguém está pedindo recurso extra, além daqueles que já estão e são designados para as câmaras de vereadores. Isso não é despesa. Ter instalado uma procuradoria da mulher é investimento na vida das pessoas, em especial na proteção e na luta para os direitos iguais entre homens e mulheres, conforme está exatamente na nossa Constituição Federal. Então, para mim, não me alongar muito, porque a programação precisa encerrar às 17h30, e a minha pauta foi antecipada um pouquinho, eu quero me colocar à disposição de cada uma de vocês, de cada um de vocês que estão do outro lado. Lembrando que a proteção e a defesa da violência contra a mulher no nosso país não é uma questão só nossa das mulheres, é uma questão de todos nós, por isso que eu quero fazer esse chamamento aos vereadores homens e aos deputados estaduais da nossa Assembleia Legislativa de Santa Catarina, agradecendo ao ex-presidente, o novo deputado Júlio Garcia, que acolheu essa demanda junto com as nossas procuradoras hoje, levando para a votação em plenário do projeto de resolução, porque tenho certeza, deputada Ada e procuradora Ada Deluca. Com a instalação da Procuradoria da Mulher na nossa Assembleia Legislativa, nós vamos sim atingir a meta de, ainda nessa legislatura, neste mandato, de vossas excelências e nosso, a gente possa estar aí com 50% dos nossos 295 municípios com as procuradorias instaladas. E como desafio final, que ao final do mandato desse coletivo de vereadoras e vereadores, a gente possa dizer assim, Santa Catarina tem em cada uma das nossas câmaras de vereadores a Procuradoria da Mulher instalada e com avaliação periódica das ações que estão sendo desenvolvidas pelas nossas procuradorias das câmaras de vereadores do nosso Estado de Santa Catarina. Então, parabéns por essa iniciativa, deste encontro de Procuradorias da Mulher do nosso Estado de Santa Catarina. Inicial, vamos dizer assim, porque temos ainda uma grande caminhada pela frente que é estimular. E só você que sair pertinho, senhora vereadora, procuradora da Câmara de Vereadores ou procuradoras adjuntas, é que vão nos ajudar a fortalecer essa rede de instalação, conversando com a sua colega vereadora do outro município, do município vizinho, conversando nas reuniões, que aqui eu quero agradecer a oportunidade que tive de falar numa reunião da nossa União dos Vereadores do Estado de Santa Catarina, agradecer o nosso convite que eu recebi para falar sobre a importância da instalação das procuradorias em cada uma das nossas câmaras de vereadores, que eu tenho certeza que juntas e juntos todos nós vamos fazer a diferença e reduzir a violência contra a mulher em cada um dos nossos municípios catarinenses, independente do tipo de violência, porque uma violência que dói muito também é a violência psicológica, porque é uma violência diária que muitas das nossas mulheres vivem e vivenciam. É uma violência que dói na alma, que vai curvando a mulher. Ela pode não ter demonstrações físicas, lesões físicas, mas ela vai matando dia a dia as nossas mulheres, fazendo com que elas se curvem em função de serem chamadas de gordas, de feias, de burras. E a gente precisa mudar esses hábitos dentro das nossas casas, quando a gente toma o controle remoto de uma televisão, de uma senhora, de uma avó, de uma nona, e diz assim, vó, a senhora não sabe, não vamos deixar nossos netos, nossos filhos, nossos sobrinhos, netos, repetir essas frases, porque a gente pode estar permitindo que eles reproduzam no futuro a violência com as suas esposas, com as suas namoradas, com as suas amigas. Então, nenhum tipo de violência, nem a psicológica, nem a física, nem a patrimonial, nem a sexual, e nem a violência política contra as mulheres no nosso país, no nosso estado, e em cada um dos nossos 295 municípios. Muito obrigada pela oportunidade, estou aqui à disposição de vocês. Muito bem, nosso muito obrigado pela sua participação aqui no encontro, deputada Carmen Zanotto. Nós, agora nós teríamos ainda, de acordo com a programação, a apresentação da deputada Tereza Nelma, infelizmente, a deputada está com problemas de conexão lá em Brasília, e não teremos aqui como fazer esse link com a deputada Tereza. Então, encerramos aqui este encontro das procuradorias da mulher aqui de Estado de Santa Catarina, com uma música, novamente, apresentação do maestro Reginaldo da Silva, que irá interpretar o que se cala da Elza Soares. Com vocês, Reginaldo da Silva. Nós lembramos que, na sequência, assim que encerrarmos, tem o coquetel que será servido ali no andar de baixo onde estava programado para acontecer o evento, tá bom? Na frente do plenarinho, está servido. Na entrada do auditório, aqui mesmo, na entrada do auditório, então, perdão. É só descer a rampa e está ali servido. Obrigado. Mil nações moldaram minha cara Minha voz uso pra dizer o que se cala O meu país É meu lugar de fala Ser feliz no vão, no tris É força que me embala O meu país É meu lugar de fala Pra que separar Pra que desunir Por que só gritar Pra que nunca ouvir Pra que enganar Por que reprimir Por que humilhar E tanto mentir Por que negar Que o ódio É que te abala O meu país É meu lugar De fala Mil nações Moldaram Minha cara Minha voz Uso pra dizer O que se cala Ser feliz No vão, no tris É força Que me embala O meu país É meu lugar De fala Pra que explorar Pra que destruir Por que obrigar Por que coagir Pra que abusar Pra que iludir E violentar Pra nos oprimir Pra que sujar O chão Da própria sala Nosso país Nosso lugar De fala Nosso país Nosso lugar De fala O meu país É meu lugar De fala Estamos juntos Obrigado Obrigado Obrigado.